Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, já quero falar pra você que tá no YouTube ou no Spotify, se você tá no YouTube, se inscreva nesse canal, deixa o like e principalmente ativa o sininho. Tá pelo Spotify? Salva essa playlist pra não perder nenhum episódio. E ainda mais, se você tirar o melhor insight pra você desse episódio, coloca nos comentários junto com o seu e-mail ou o seu Instagram pra gente te enviar um presente. Inclusive, se você assistir até o final, eu prometo que você vai colher muitos insights pra você aumentar cada vez mais as suas vendas, porque os nossos convidados de hoje, eles já estão há quase 3 anos com e-commerce e principalmente, olha só, eles resgataram a recompensa de 2 milhões dentro da Cartpanda e já faturaram mais de 10 milhões nesse mercado e são fundadores da Neres Barbearia. Tamo aqui com eles, Jefferson e Fernando. Prazer imenso estar aqui na Cartpanda, muito obrigado pelo convite e espero que a gente consiga agregar a galera aí que tá assistindo a gente. Pra gente iniciar, acho que a principal dúvida da galera que tá de casa é, barbearia? Então, antes da gente entrar na história de vocês e tudo mais, qual que é o nicho de vocês que vocês trabalham hoje? Então, antes da gente começar, só pra gente dar um presentinho aqui. O que é isso? Pra galera entender um pouco mais também de o que a gente faz, o que a gente vende, qual que é o nosso produto. Valeu, obrigadão. E pode abrir pra galera ver? Pode abrir, pode abrir, fica a vantagem. O pessoal que tá de casa aí, vê, dá um fecho na câmera aqui, ó. Ó, a bagzinha bonita, hein. Da hora, é camurso isso aqui, né? É tipo um camurcinho aí. Da hora. Quem viaja muito aí sabe da utilidade que é essa bagzinha pra guardar tênis. Vamos ver. O pessoal que tá de casa vai comprar junto comigo. Ó, é bonito isso aqui, hein. Vamos ver. Ó, da hora isso aqui. Esse daí é o nosso segundo produto que estourou assim na loja. Esse aqui é pra fazer a shaver, né? Tipo, naquela parte da... Pra deixar no degradê, né? O pessoal que tá de casa, que tá assistindo aí, ó. Maquininha. O pessoal do Spotify provavelmente não vai ver, mas você abre no YouTube e vai conseguir conferir. E olha só essa outra aqui pra fazer pezinho. Ou essa boa, até porque eu tô com o cabelo mesmo. Total, profissional aqui. Cabelo, parte do corpo, barba, bigode. Hoje, no nicho de vocês, qual que é o diferencial de vocês? Qual que o produto de vocês agrega mais valor que o doi, galera? Porque 10 milhões faturados com e-commerce nesse nicho é, tipo, literalmente um valor absurdo. Porque se for parar pra pensar, vocês têm uma marca do caramba, né? Sim. Cara, o primeiro momento é... A primeira... O ponto principal aí é que a gente não vende commodity, né? Então a gente não tá vendendo o barbeador em si. A gente tá vendendo a facilidade que o cara tem de poder fazer a barba ou raspar pelo do corpo sem corte ou irritação indesejado. Então, foliculite e tudo mais. Então é isso que a gente vende pro nosso cliente. A gente vende a transformação. E acho que, inclusive, esse é o principal ponto pra quem quer começar a construir uma marca, é entender que, cara, tu não vende o produto, tu não vende a commodity, tu vende a transformação pro teu cliente. Então esse é o nosso ponto principal, esse é o diferencial da marca. E acho que agregar valor nesse nicho, eu acho que principalmente pra homem, é uma das áreas que o homem mais tem que cuidar. Cabelo e barba. E tem recorrência, né, principalmente. E até no nicho de vocês, vocês veem que o público de vocês é a pessoa que é mais do dia-a-dia, ou profissionais de barbearia que acabam ali, sei lá, um cara que é dono de uma barbearia e ele quer equipar todas as mesas dele lá com o barbeador de vocês. Já aconteceu disso ou é mais o pessoal do dia-a-dia? Não, não, o nosso público hoje é o pessoal de casa mesmo, que precisa usar no dia-a-dia dele. Barbeiro, acredito que compre, mas muito pouco. Inclusive esse é um dos pontos que a gente tá fazendo um rebrand da marca, então talvez quando esse podcast for ao ar, talvez já vai estar com o rebrand pronto, ou talvez depois ali. Mas esse é um ponto que às vezes a galera confunde, a gente identificou esse ruído na marca, e é até bom que nem tudo são flores. Então a gente pode falar alguns pontos negativos aqui. Na verdade pontos de melhora, né, que nunca tá perfeito. Então muita gente quando entrava no nosso Instagram, via os nossos anúncios, ou enfim via a nossa marca, principalmente o Neres Barbearia, muita gente achava que a gente vendia o produto pra quem é barbeiro, ou pra galera que é, né, o barbudão ali e tal. Só que, na verdade, esse é o último público que a gente vende. O público que a gente mais vende é o homem comum, que utiliza, que precisa, pô, tá sempre com a barba parada ali no dia-a-dia, ou com os pelos do corpo aparado. Então o nosso público é o oposto desse que a galera tava achando que seria. Inclusive por isso que a gente tá fazendo um rebranding ainda, Marco. E acho legal porque quando você faz um rebranding, você literalmente acaba idealizando a persona que você quer atingir com mais um foco mais assertivo, né. E antes da gente entrar nesses assuntos mais técnicos e performance e tudo mais, quem que são vocês dois? Quem que é o Fernando? Quem que é o William? De onde vocês vieram? Como vocês se conheceram antes do digital? Como que tudo aconteceu? Vou deixar até os presentinhos aqui no canto. Vou começar. Posso começar? Eu acho que começou tudo comigo aí a história, né, principalmente por causa da Neres Barbearia. Eu era barbeiro, eu fui barbeiro há 10 anos. A minha família, eu acho que na família deve ter uns 10 barbeiros aí ainda. Meu pai é barbeiro. Todo mundo é barbeiro. É, uma galera aí dentro da família. Então começou ali, eu era barbeiro e eu tinha minha barbearia, a Neres Barbearia, há 6 anos. Tinha os barbeiros lá que trabalhavam comigo. Só que, cara, eu não me via, assim, chegou uma época que eu bati um teto ali e a nossa cidade é uma cidade pequena, assim, né, muito difícil de mão de obra e eu vi que eu bati um teto ali e eu precisava contratar mais mão de obra pra crescer, né. E não tava conseguindo, assim, mas eu vi uma dificuldade e eu falei, cara, eu não quero isso aqui pra minha vida. Qualidade de vida, entrava 8 horas da manhã, saia 9 horas da noite da barbearia, né, vida de barbeira de segunda a sábado ali. Eu ainda não abria na segunda, de terça a sábado e eu, cara, comecei, eu sempre fui um cara muito oportunista, assim, né, sempre procurando alguma coisa e eu não me via, assim, com 40, 50 anos ali ainda fazendo o que eu tava fazendo. Aí eu comecei a dar uma procurada, assim, fui, né, na internet ali procurando alguma coisa e um dia me apareceu um anúncio de um cara falando de dropshipping. Aí eu fui pro YouTube procurar ali o que é esse dropshipping aí e aí cheguei ali, cara, aí eu caia um mar sem volta ali, um caminho sem volta, né. Já era, a mesma coisa que perguntar como fazer dinheiro na internet, já era. Aí eu cheguei ali, bem naquela época, aquela rapaziada de 15, 16 anos ganhando muita grana, eu falei, meu, cara, aí fui se aprofundar, né, ver o que que era e eu falei, cara, é muito possível isso aqui, cara, tem muita chance de dar certo. Só que um problema meu era que, tipo assim, como eu tava ali focado na barbearia, eu não entendia de nada, cara, não entendia de nada. Não sabia o que que era tráfego pago, nem imaginava como é que fazia isso, montar uma loja, muito menos. Eu falei, cara, se eu fizer sozinho, eu posso conseguir, eu sei que eu sou capaz, mas vai demorar um pouquinho mais, vai ser difícil. E aí o Jeff era cliente da barbearia, só que eu não tinha, só que não era meu cliente, era cliente de um outro barbeiro meu lá. Aí eu falei, cara, e já sabia mais ou menos assim da história dele, né, porque o meu barbeiro lá era bem amigo dele e já contou assim mais ou menos o que ele fazia. Até uma vez eu tinha trocado uma ideia contigo pra uma ideia lá que eu tive, né. Então eu sabia mais ou menos o que ele fazia ali. E eu falei, cara, eu preciso desse cara aí, esse cara, eu, né, conhecia a pessoa dele ali, sabia que era um cara, gente boa, gente fina ali. Só que eu não tinha assim, como é que eu ia chegar no cara e já, ô, vamos fazer isso, então. Aí foi onde entrou o meu barbeiro. No começo, a gente começou em três na operação. Eu chamei o meu barbeiro no negócio ali, ô, vamos chamar o Jeff pra montar a loja ali, pra fazer isso. Aí eu expliquei pra ele o que que era o drop, pedi pra ele ver uns vídeos. Ele falou, cara, bora, vamos trocar uma ideia com o Jeff. Daí marcamos uma reunião. Marcamos uma reunião ali com o Jeff e troquei uma ideia ali com ele, eu, nós três, né. Ele falou, cara, bora fazer. Eu já tinha montado uma loja aí no passado, não deu certo. Só uma coisa, eu não tenho grana ainda, ele falou. Não tenho grana, cara. Tipo assim, ó, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro. Se tu quiser começar, eu falei, não, dinheiro eu tenho, vamos lá, vamos dar. Não, tu falou que... Não, tu nem falou que tinha dinheiro, tu falou, não, tem um cartão aqui. Não, é. Cartão eu tinha, mas eu tinha grana, cara. Cara, tipo, eu tinha, assim, uma condição, assim, já tava num patamar legal, assim, sabe? Só que aquela coisa, né, é agradecido sempre e sempre procurando algo a mais, assim, né? Mas inconformado. Inconformado, é. Igual eu te falei, aquele inconformismo de ter chego ali e falar, cara, eu vou ficar aqui até quando, entendeu? E aí trocamos aquela ideia ali, cara, vamos fazer e já na outra semana já começamos, né? Já começamos a criar loja. Aí eu trabalhava na barbearia, no final do dia, assim, a gente se encontava, começamos a fazer. Eu lembro que na segunda-feira eu não trabalhava. Aí a gente, cara, chegamos a ficar segunda-feira até três horas da manhã lá, lembra? De noite, assim, feriado ali. E aí, cara, igual a gente falou, começamos a criar uma loja ali, não sabia o que a gente ia vender, né? Só começamos a criar uma loja, só que a gente já começou com uma cabeça diferente na parada, assim, desde o começo. A gente falou assim, cara, não vou montar o que essa galera monta, assim, de montar uma lojinha ali, vender qualquer produto. Vamos procurar um produto massa aqui. Vamos fazer um negócio bem feito, uma estrutura bem feita, né? Vamos fazer o negócio certo. E aí a gente, cara, naquele negócio de montar loja e olhava aquilo. Cara, umas coisas feias, cara. Eu falei, não, cara, isso aqui não dá. Enfim, aí um dia, eu passando ali uns anúncios no Instagram e tava no hype daquelas maquininhas do Buda lá. Cara, quando eu olhei aquilo, cara... O criativo chinês ali. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, isso aqui vende muito, mas não isso aqui. Por que que eu tive a sacada de vender as máquinas, né, que a gente vende hoje? Porque, cara, praticamente 100% dos meus clientes que sentaram alguma vez na minha cadeira, eles sempre perguntaram, cara, onde eu compro uma maquininha boa assim pra ter em casa, pra tirar os pelos aí do corpo, fazer a barba? Porque, meu, a minha lá não presta, enfim, não acha uma maquininha legal assim, né? E eu lembrei disso, cara. Eu falei, cara, isso aqui, ó, é uma sacada. Não pra vender pro público da barbeiria, mas pro público utilizar em casa. Aí cheguei e falei pro Jeff, falei, Jeff, cara, nós vamos vender isso aqui, ó. Aí ele olhou pra mim e disse, cara, maquininha, cara, não, né? Eu falei, cara, isso aqui tem uma necessidade muito grande, cara. Daí eu expliquei pra ele, dos meus clientes, ele falou, cara, beleza, então, vamos, né? Aí foi onde tudo começou. Só que daí a gente falou, cara, só que assim, ó, não vamos vender essa aqui. Vamos procurar um modelo melhor aí, enfim. Aí procuramos um modelinho diferente lá, que foi o primeiro ali que estourou, né? E aí que vai a sacada até pra galera, que tipo assim, cara, tá começando agora, a última coisa que tu deve fazer pra ter sucesso é copiar. Seja copiar produto, seja copiar criativo, seja copiar loja. Quando tu tem originalidade, tu tem muito mais chance de dar certo. Então, tipo assim, a gente com certeza deu certo, porque a gente, ao invés de, pô, ir lá e pegar aquela maquininha do Buda, do Dragão, que tava todo mundo vendendo, a gente foi lá e pegou uma outra máquina no outro estilo e começou a vender ela. A galera que entra no drop, cara, eles têm que entrar com a cabeça de... Ele vai usar o dropship como uma modalidade de logística. E, cara, o resto é um e-commerce, cara. Tu vai montar tua estrutura bem feita ali, vai cuidar do teu suporte 100%, da entrega do teu produto, sabe? É essa cabeça que o cara tem que entrar, entendeu? Acha um produto ali, acha um produto, olha um produto que tu fala, cara, isso aqui eu vou criar um brand aqui em cima, vou criar a minha marca e aqui que o negócio vai começar, né? Começou com a logística do drop, futuramente tu tá com o produto aqui dentro do Brasil, igual a gente tá trazendo agora tudo pro Brasil. É assim, cara, e pensar a longo prazo. É a longo prazo. Não pensa em ganhar uma graninha agora e morrer e depois ter que... Atrás de outro produto, às vezes o que tu ganhou num produtinho ali, tu já perde naquele monte de produtos que tu fica testando, entendeu? Então, aí foi aí que começou, cara. Eu lembro que o primeiro produto que a gente rodou ali, rodamos, colocamos pra rodar o Eds ali, em poucas horas já, começamos a vender ali. Em menos de 12 horas. O primeiro anúncio que vocês fizeram... Eu tenho vídeo até hoje. Eu me lembro que tinha nosso grupo lá dos sócios, eu peguei e eu era o único que sabia de tráfego pago. Aí eu peguei e falei assim, ó galera, seguinte, já que a gente não tem muita grana e tal, vou rodar uma campanha com... Não lembro se era 3 ou 5 conjuntos de anúncio, mas acho que era 3. 3 conjuntos de anúncio, 10 reais em cada, ou seja, 30 reais por dia. E tipo assim, eu tava... Cara, aquela coisa, tu vai subir a primeira campanha, tu não pode botar muita expectativa naquilo. Mas daí eu falei pra galera, ó... Falei pra galera, ó... Vamos subir essa campanha, 10 reais em cada conjunto, 30 reais por dia. Mas assim, o foco não é vender, o foco é só validar a criativa, depois a gente pode falar disso. E joguei lá, galera, tava... Tipo assim, ninguém tava com expectativa muito alta, só que em menos de 12 horas já pingou a primeira venda. Aí depois pingou a segunda, pingou a terceira e assim foi. Acho que tá mais do que validado esse criativo. Inclusive, esse é um ponto que eu acho muito interessante a gente até falar sobre ele, porque as pessoas... Beleza, as pessoas entenderam até essa questão que você colocou, tipo, de literalmente olhar pro do shipping só como modelo logístico. Você tem uma empresa que você precisa oferecer um serviço diferenciado, precisa ter até a sua essência própria, sem ficar copiando a do coleguinha, ou copiando, tipo, o produto, a copy e tudo mais. Porque acho que isso ficou muito pra drop 2020, 2021, né? Acho que o mercado se sofisticou e exige mais também. E as pessoas precisam ver como empresa. E eu acho que nesse ponto que você tocou aí sobre criativo e tudo mais, ver se um criativo, ele é validado, é mais do que olhar as métricas dele, tipo, de falar, ah, o CTR tá bom, ah, beleza, muita gente clicando, tá validado. O que você acha que define um criativo validado? Criativo validado é quando ele cumpre o papel que tu designou pra ele. Então, assim, muitas das vezes, a galera, a gente só, né, o pessoal todo só pensa em conversão direta e é o nosso foco principal. Só que muitas das vezes, por exemplo, a gente vai fazer um post lá na nossa rede social e o foco do post não é vender, o foco do post é engajar. Às vezes tem outro post que a gente faz que o foco é o quê? É trazer mais pessoas pro perfil, então é viralizar. Então, se tu vai fazer um criativo e o objetivo dele é venda, o criativo, ele vai estar aprovado quando ele começar a vender, quando, de fato, ele começar a dar ROI. Então, essa é a métrica principal, cara, é a que tu definiu pra ele. Ah, vou fazer um criativo aqui, mas o único objetivo é captar lead. Irmão, ele vai estar aprovado quando tu conseguir captar lead num custo decente. Então, ele vai sempre estar aprovado quando ele cumprir o papel que tu designou pra ele. Acho que esse é o principal. E eu acho que um ponto muito interessante que eu tava até parando pra pensar e analisar sobre o negócio de vocês. Cara, vocês sempre estavam imersivos nesse mundo. E a maioria dos homens que se cuidam estão imersivos ou pelo menos vai numa barbearia uma vez ao mês, seja ali. Então, eu vejo que vocês têm recorrência. Ou vocês têm um negócio que não vai da noite pro dia quebrar. Vocês conseguem fazer criativos na própria barbearia. Vocês conseguem falar, fazer, tipo, anúncio orgânico, falar muito a questão do boca a boca na própria barbearia ali. E vocês têm um público vencedor. Vocês têm o pixel, já tá inteligente, já tá otimizado. Vocês estão em contato com esse público, saibam a linguagem dele. Então, você acha que... Qual foi a importância de ter todo esse conhecimento sobre o público pra você conseguir fazer as vendas de fato nessa primeira campanha? Porque acho que pra você de fato ter sucesso nela, você já precisava conhecer um pouco o público. Então, quais foram os pontos que você falou, pô, preciso segmentar pensando no público X que consome Y ou você subiu no aberto? Qual foi o seu pensamento na hora de subir? Cara, até isso daí é interessante que eu acabei de falar que em menos de 12 horas a gente teve já a venda e, cara, a gente praticamente não precisou investir nada, né? A gente botou a grana no cartão ali, rodou e já começou a se pagar. Só que o ponto importante é não foi sorte e foi uma... Tem toda uma história por trás. Então, tipo assim, antes da gente fundar a Neres Barberia ali, o e-commerce da Neres, eu já prestava serviço de copy, já prestava serviço de tráfego. Então, tem toda essa bagagem por trás que ocasionou em subir a primeira campanha e ter a primeira venda. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre agarrou muito, que nem o Fernando falou que ele era uma pessoa bem... Sempre foi uma pessoa bem oportunista de aproveitar qualquer e toda e qualquer oportunidade. Eu também sempre fui essa pessoa. Então, eu acredito que, pô, realmente ninguém sai do mesmo lugar, só que todo mundo vai tendo pequenas oportunidades no caminho. E conforme tu vai aproveitando essas oportunidades, uma hora tu vai chegar na oportunidade que tu quer. Então, muita gente, às vezes, quer... Pô, quero ter a oportunidade de ser chamado aqui na Carte Panda. Cara, tu tem uma micro oportunidade na tua mão agora e se tu aproveitar ela, tu vai ficar um passo mais perto de estar aqui e um passo mais perto e um passo mais perto. Então, eu, por exemplo, comecei a trabalhar desde cedo. Eu levei bem ao pé da letra o que meu pai me falou uma vez, ele deu um conselho que fica aqui pra todo mundo, tá? Ele falou que na vida existem só dois tipos de pessoas. A pessoa que se ferra primeiro e aproveita depois e a pessoa que aproveita primeiro e se ferra depois. E quando a gente analisa, essa é a maior realidade da vida. Porque tu vai ver inúmeras pessoas que, pô, começaram a vida sempre aproveitando e toda semana vai pra farra, vai pra festa e curtição e tal e beleza. Só que a pessoa só tá aproveitando e ela não tá, né, o se ferrar aqui no sentido é de quê? É de, pô, de tu se gastar, velho. De tu, às vezes, tirar o tempo que tu tem pra curtir e tá estudando e tá trabalhando e tá virando a noite que nem o Fernando falou. Então, eu levei muito, mas muito ao pé da letra é isso. Tanto é que com 18 anos eu casei e não existe, não existe, olha só, não existe nada que vai te ferrar mais na vida do que casar e não no sentido negativo. Porque quando tu casa, cara, que nem eu casei com 18 anos, eu fui obrigado a amadurecer muito e não só casei, o que que eu fiz? Casei, saí da casa dos meus pais, financei o imóvel, financei o carro, eu tava com uma dívida de mais de 300 mil reais e ganhando 1.500 reais por mês. Meu Deus do céu. Então, assim, eu realmente tava ali e eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer um negócio acontecer. E dei com mais de 300 mil reais de dívida nas costas, irmão, não tem outro caminho. Ou tu se mata ou então tu sai daquele buraco, tá entendendo? E aí eu trabalhava em empresa, saí da empresa, fui pra outra, comecei a trabalhar como fotógrafo e eventualmente vendia carro, que era uma garagem de automóvel. Aí eu tava trabalhando lá, tava, pô, incontente lá, tava ganhando os meus 1.500, 1.700 reais por mês. E eu vi um amigo meu que falou, pô, tem um cara na minha rua aqui, um gurizão, que ele tem uma loja e ele falou que ele paga até 5 mil reais pra alguém fazer tráfego pra ele. Falei, pô, 5 mil reais? Falei, não, fechou, cara, eu vou conversar com esse cara. Fizemos reunião, o gurizão tirou aquele aparelho de medir a pressão, tá ligado? Falei, cara, não aguento mais, não sei o que e tal. E eu preciso de alguém pra me ajudar, eu falei, pode deixar comigo. Cheguei no outro dia na empresa que eu trabalhava, cheguei pro amigo meu e falei, cara, aqui que é tráfego pago. Meu Deus! E esse candidato tá pra uma vaga que você nem sabia. Não, já era minha, eu saí de lá, eu já tinha fechado, o cara tinha me pago adiantado e eu não sabia Você deu uma parada que ele nem sabia o que era o nome, cara. Eu não sabia nem o que que era, tá entendendo? Cheguei pro meu amigo e falei, cara, onde que eu entro pra fazer esse negócio? Aí ele mostrou lá o gerenciador de anúncio e cara, a partir dele eu comecei a estudar. E daí eu comecei a fazer tráfego pra ele, foi um fiasco, ele queria, por exemplo, mensagem pro WhatsApp dos vendedores e eu não sabia como fazer isso. Tem um X1 ali. É, e eu não sabia como fazer isso. Então, tipo assim, no primeiro dia eu fazia uma campanha de alcance. Aí no segundo eu ia, pô, não deu muito certo, eu fazia uma campanha de tráfego. Eu ia testando objetivo por objetivo dentro do Facebook. Então, assim, ali foi uma escola pra mim, ali eu comecei a aprender mais. Aí deu dois meses e ele mandou embora. Tava ferrado, desesperado, tive que voltar pra trabalhar na minha primeira empresa que era uma estamparia de camiseta. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou trabalhar aqui e eu vou trabalhar aqui por um ano. Depois de um ano eu vou sair daqui e vou montar meu negócio. Aí eu entrei em dezembro e saí em dezembro do outro ano, bateu um ano certinho e comecei a prestar serviço de copy. Aí depois, perdão, comecei a prestar serviço de design, depois de copy, depois de tráfego. E as oportunidades foram acontecendo. Então, enquanto eu trabalhava naquela empresa, uma vez um cara chegou pra mim e falou, pô, uma parente minha tem pizzaria, cara. Tu não faz esse serviço pra ela de, né, social media, não sei o que? Eu falei, cara, claro que faço. Então, não era a oportunidade que eu queria, mas era a oportunidade que eu tinha na mão. Então, o que eu fazia em paralelo do meu trabalho lá da estamparia, eu ia lá e prestava serviço pra essa pizzaria. Cara, a gente calou as vendas, assim, absurdamente da pizzaria. Eu fazia o design, eu fazia a copy, eu fazia o tráfego, eu fazia tudo. Então, aí depois comecei a prestar serviço de copy, saí e comecei a prestar serviço de tráfego. Aí que entra no que o Fernando começou ali na história da reunião, que, cara, naquele ano era o melhor ano que eu tava, assim, tipo, já tava ganhando uma grana legal prestando serviço e daí ele chamou pra fazer a reunião. Eu botei muita fé no negócio, falei, cara, quer saber? Vou dar o all-in de novo. Comecei a demitir meus clientes que eu tinha e comecei a focar nesse projeto. E é por isso que eu acredito também que deu certo, porque o tempo inteiro a gente sempre foi, tipo, não tem meio termo. Ou é tudo, é nada. E a gente sempre foi pra cima. E tinha tudo pra não dar certo também, porque poderia ter sido um plano B, né? O Jeff Tim tava bem ali onde ele já tava, eu tava tranquilo ali com a barbearia, mas, cara, a gente entrou e foi o plano A, não tinha plano B. Tanto que quando a gente começou a faturar ali, eram três sócios, ele e o outro barbeiro, o barbeiro saiu antes que eu da barbearia, e aí eu lembro que começou a vender e eles começaram a me meter pressão, né? Cara, tem que fechar a barbearia, tem que parar com isso aí, vamos focar só no e-commerce. Cara, e daí eu, com aquele negócio na mão, aquela insegurança, tipo assim, pô, eu tinha um filho, a Noemi já tava grávida, né? Minha esposa tava grávida, já tava grávida? Não. Tava grávida já, pô. Tanto é que um dos motivos foi porque, eu me lembro que tu falava que, pô, tua esposa tava grávida. Minha esposa grávida com um filho, tinha recém terminado de construir minha casa, assim, ainda tinha uma parte lá pra pagar. Cara, e eu com aquela pressão, eu falei, não, mas vai dar certo, porque quando a gente começou a vender ali, eu acho que no segundo mês, a gente começou num mês que nem foi o mês cheio, a gente já bateu quase 100 mil reais em venda ali. Não, desculpa, quase 50 mil. E no segundo mês, já bateu 100 mil reais em venda. Eu falei assim, cara, já deu certo, entendeu? Por que que eu vou? Olha a escala que eu tenho com isso aqui, se no segundo mês eu vendi 100 mil reais. Daí eu falei, cara, é isso aí, eu vou sair fora. E eu lembro que não é fácil, cara, principalmente aí pra galera que tá começando, não é fácil mesmo, porque eu lembro que muita gente olhava pra mim e falava comigo, cara, tu tem certeza que eu falava que ia fechar a barbeiria, né, ia vender? Pô, tu tem certeza, cara, que tu vai fazer isso? Pô, não acho que é muito cedo ainda, pô, vocês estão aí poucos meses, só que é isso que eu falo, quando o cara acredita, cara, quando o cara bota o sangue naquilo ali, entra com um objetivo, cara, é muito difícil dar errado, entendeu? Aí o problema é que tem muita gente que entra, que é um plano BA, eu vou fazer isso aqui se der certo, não tem que se dar certo. Tu viu que vendeu ali que começou, cara, foca naquele sangue no olho. Já deu, entendeu? E aquela história, tipo, vocês não dissiparam energia, esse que é o ponto legal. Você saiu de tudo que você tava fazendo antes, você já fechou a barbearia e foi foco total. Então não tinha outra saída ali, vocês iam fazer, e tinha que dar certo. Era com as coisas, tipo, as ferramentas que vocês tinham na mão, vocês literalmente excluíram tudo que tirava a atenção de vocês em relação ao trabalho e focaram a gente naquilo. E aí, nesse ponto, assim, como sócios, vocês se juntaram e tudo mais, mas quais foram os polos principais pra vocês conseguirem fazer essa parceria dar certo? Por exemplo, você é um cara que é mais analítico, é um cara mais de tráfego e tudo mais, você faz qual parte da empresa, qual que é os pontos que vocês acham que faz sentido falar pra galera que tá de casa, que tá buscando um sócio, que tá precisando fazer essa gestão de tempo melhor, que quer trilhar o mesmo caminho de vocês. Cara, quando a gente começou, é, né, que eu fui escolher o Jeff ali, isso é um ponto importante, assim, porque uma coisa que eu falo de mim, tá, uma opinião minha, pra quem tá começando no drop, um é pouco, três é muito e dois é o ideal, assim, sabe, por quê? Porque são duas cabeças ali, só que assim, ó, a galera que tá procurando sócio, até esses dias eu recebi um amigo lá em casa, ele tá com uma estrutura ali há poucos meses e ele tá sozinho, né, ele até falou comigo, falou, cara, tô pensando em trazer alguém pra dentro, falei, cara, traz, só que a dificuldade é quem que tu vai trazer, né? É um casamento, é, e tem gente que até brinca assim, meia nem no pé, né, não faz nada de meia, então, só que cara, eu acredito muito na sociedade, só que tu tem que assim, o teu sócio, ele não tem que ser igual a você, o problema das pessoas que eles, eles vão procurar um sócio, ah, eu vou procurar meu amigo lá, porque ele é gente boa, que lá eu estudei com ele, cara, o sócio, ele tem que ser diferente de ti, ele tem que pensar diferente de ti, ele tem que saber o que tu não sabe fazer, eu sabia cortar cabelo, não sabia nada, né, dessa área, o jefe já sabia, entendeu? Então, ele tem que ser oposto de ti, o sócio, ele tem que ser igual em ti, o que? Nessa disposição que vocês vão entrar no negócio, com o tesão de fazer o negócio acontecer, entendeu? Uma pessoa certa, uma pessoa íntegra, com os princípios e valores, é isso aí que ele tem que ser igual a ti, agora o resto, cara, tu tem que procurar uma coisa que tu não sabe. Nada, o Fernando entendia ali de barbearia, entendia de, pô, se comunicar ali com os clientes dele, então, ele tinha todo esse feeling, e tinha o feeling já de empreender, algo que eu tava começando, assim, ainda, e eu sabia de toda essa outra parte de copy, tráfico e tudo mais, e assim, esse é o primeiro ponto, é tu pegar alguém que tem habilidades complementares as suas, e aqui vai a segunda dica, que, cara, é uma baita dica pra galera que tá vendo aí, que é o seguinte, cara, tanto pra sócio, quanto pra contratar, tu tem que saber o mínimo de perfil comportamental, então, por exemplo, eu sou uma pessoa colérica, o Fernando já é um, uma pessoa melancólica, são perfis comportamental que se complementam, enquanto eu sou o cara que, pô, não quer nem saber de dinheiro, e vai pra cima, e vai, vai, e não precisa gastar tal coisa pra fazer, vai, 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 o Fernando dele pegar e ficar segurando, pô, calma aí, vamos lá, vamos analisar, então, disso que tu falou, o Fernando, ele sempre foi mais analítico, e eu sempre fui mais de, pô, vamos fazer um negócio acontecer, eu não pensava muito, e primeiro fazia, depois pensa, sabe? Então, isso ajudou demais, demais, gente? Inclusive, no início da operação, era eu que tocava o tráfego, e cara, tava vendendo tudo, só que não era aquela coisa, não tinha aquela lucratividade, tudo mais, até que quando a gente começou a parar, e analisar um pouco mais, sobre a questão de perfil comportamental, a gente pegou um olho pro outro, falou, cara, é pro Fernando tá no tráfego, foi num evento, depois daquele evento lá, a gente saiu, ele falou, cara, a gente tá no lugar errado, aí, vamos colocar tudo nesse, vamos reorganizar a empresa, então assim, o Fernando foi pro tráfego, ele não sabia fazer o tráfego, mas assim, aprendeu em uma semana, é, o Fernando sempre foi alguém extremamente, tipo assim, proativo de aprender mesmo, tipo, aprendeu a fazer Lady Page em uma semana também, então aí, botamos o tráfego na mão do Fernando, o resultado automaticamente, já começou a ficar melhor, eu já fiquei mais na parte de copy, mais na parte de, dos criativos mesmo, e tudo mais, e, e é isso que, que deu certo na sociedade, né, e é óbvio, pô, princípio e valor, eles tem, eles tem que serem parecidos e iguais, então assim, não vai me pegar um sócio que tem princípios e valores totalmente diferentes do teu, se tu tem um sócio que gosta de ir pra festa, e tu é um cara que gosta de ficar em casa com a família, hora ou outra, isso vai acabar dando problema, então, eu e o Fernando, a gente é igual até nisso, né, tipo assim, é caseiro, gosta de estar com a família, a família é o pilar principal, óbvio, depois de Deus, então isso acabou dando muito certo, então, hoje, tipo assim, a gente não se estressa com o outro, a gente não briga, cara, é uma maravilha. Eu acho que é interessante você discordar, mas você brigar, acho que é um ponto extrapolar, isso acontece todo dia, praticamente, e é bom discordar, porque se você só concordasse, não ia pra frente, não ia ter troca de ideias, né, e aí, eu acho legal esse ponto que vocês estavam falando, a questão da frequência de vocês, porque vira e mexe, a gente vê, por exemplo, de fato, às vezes a gente vê casal, que vai empreender junto e não dá certo, acho que, confunde, né, a parceria com a sociedade, acho que esse é um ponto muito delicado também, e aí, querendo ou não, vocês, às vezes, tem mais contato do que, às vezes, o que vocês conversam com a família de vocês, porque eu tenho certeza que vocês conversam todos os dias, é uma certeza, só vocês conversam todos os dias, ou se não, pelo menos, ali no mínimo, quatro vezes na semana, né, tem umas cinco dias aqui em São Paulo, já não tô mais aguentando o Fernando, tá louco? Esse dia eu tava pensando sobre isso, cara, eu acho, acho não, é a pessoa que eu mais converso é o Jeff, é o tempo inteirinho, entendeu? É basicamente isso, e um ponto, assim, que é importante também nessa questão da sociedade, é a maturidade, né, então, que nem tu falou do casal, então, antes de mais nada também, é o cara, é ter a maturidade, e nesse rolê, todo o que aconteceu na minha vida, pô, eu casei com 18 anos, hoje eu tenho 24, eu fui obrigado a amadurecer muito, então, se eu entrasse na sociedade com o Fernando, se quem entrasse fosse o Jeff de 18 anos, não daria certo, por mais que tivesse a habilidade complementar, por mais que tivesse perfil comportamental complementar, eu era uma pessoa totalmente matura, então, se eu entrasse na sociedade naquela época, quando ele falou de vender barbeador, com certeza eu já tinha falado, cara, não vou vender barbeador, mas nem me pagando, entendeu? Mas, então, tipo assim, já tinha desenvolvido uma certa maturidade, Fernando sempre foi alguém super maduro, então, quando a gente tem alguma conversa, que a gente diverge em algum ponto, a gente sempre coloca de lado o nosso ego, e a gente analisa aquilo que a pessoa está falando, então, pô, naquela época lá que ele falou, vamos vender barbeador, falei, putz, barbeador, aí ele começou a me explicar, falei, cara, faz sentido, vamos lá, e acabou dando certo. E aí, até na parte que vocês estão falando do rebranding, né, que vocês falaram, qual foi o ponto que eles chegaram a pensar, precisamos de um rebranding, Quais foram os pontos, pilares ali, que você falou, putz, a gente precisa remapear, remodelar tudo que a gente já fez, qual foi o principal motivo? Foi... As pessoas hoje, eles olham, igual tu falou, Neres Barbearia, a primeira coisa que tu pensa é o quê? É uma barbearia, né, é um ponto físico lá, ou se tu vê as máquinas, não, esse aqui é barbeiro que compra, e a gente sabe qual é o nosso público, então, a gente chegou uma hora que a gente falou pra ele, já fazia muito tempo isso, né, é que na verdade, a Neres Barbearia foi pra passar uma confiança, né, no começo, o pessoal vê que tinha a barbearia por trás, que tinha aquela história da barbearia por trás, entendeu? E aí chegou uma hora que a gente falou, cara, agora nós temos que fazer esse rebranding aí, porque as pessoas olham com outros olhos pro nosso negócio, eles têm que entender quem que é o nosso público, e a gente começou a amadurecer a ideia, a gente foi atrás da empresa ali, eles estão em andamento aí agora. A função do branding sempre vai ser reduzir o ruído da comunicação, então, quando a gente fala de branding, é sempre você conseguir se comunicar de maneira mais clara possível, e poupar e força na conversão. Então, tipo assim, a gente começou a perceber que, pô, beleza, a gente tem uma certa construção de marca, a gente tem um certo branding, só que dá pra melhorar muito, porque a gente começou a identificar nessa pesquisa, assim, de mercado, digamos assim, de público, né, a gente começou a ouvir o público e, pô, um conhecido do Fernando chegava lá e conversava e achava que era para o barbeiro, aí um conhecido do meu ia lá e achava que era para quem tinha muita barba e tal, então a gente começou a identificar esses pontos ali e falou, pô, ainda tem um certo ruído nessa parte aqui, e daí é aí que a gente decidiu fazer um rebrand, para tirar esse ruído, porque daí tu converte muito mais fácil. A gente já vende o que vende assim, né? Cara, a pessoa, ela vai bater o olho na tua marca, quando tu tem um brand construído, ela bate o olho na tua logo e ela já sabe do que se trata, aquilo já causa vários, né, atalhos mentais que, enfim, o pessoal chama de gatilho, mas é atalho mental, e ela já sabe do que se trata, ela vai olhar o teu perfil no Instagram, ela já vai, sabe, meio que entrar no teu site já convertida ali, então essa aqui é a função do brand, de retirar esse ruído e deixar a comunicação mais clara e transparente possível, assim, do cliente. E, cara, eu acho legal disso, porque eu estava conversando, veio um convidado há dois episódios atrás, que é o de Santana, né, ele falou uma coisa muito legal sobre isso, ele virou e falou assim, que a melhor forma de você descobrir, fazer esse remapeamento, é você, por exemplo, você pega, vamos supor, vocês sabem que o e-mail mais visto pelos clientes de vocês é a de confirmação de compra, então ali nesse e-mail, você colocar um formulário, tipo, falando para a pessoa responder em 24 horas, que você manda algo a mais, para conhecer qual foi o principal motivo de você ter comprado, o que você consome, você indicaria a marca, o que faria você indicar, então, tipo, até para o pessoal que está de casa, você entender o seu público e ouvir, de fato, ele podendo presentear, ou até mesmo perguntando, o que faria você indicar, pô, eu acho que faz sentido você saber quem está comprando de você, porque é a principal pessoa que move o teu negócio. E isso foi uma coisa, Felipe, que eu sempre fui, tudo aquilo que eu não sabia fazer, eu sempre analisei quem sabia fazer, e tentava transformar aquilo no método para eu conseguir fazer também, então, cara, a gente, quando a gente decidiu o produto, a loja que a gente ia criar, que ia ser a Nery de fato, foi tudo ideia do Fernando, eu não tinha me tocado disso, e eu falei, cara, como que o cara chegou nessa ideia de vender barbeador e tudo mais, aí em outro momento, a gente chegou a criar uma outra loja também, que deu muito certo, mas daí a gente pausou ela por questão de dar prioridade para a Nery, ele também que deu a ideia, falei, cara, pô, tem um negócio aí, eu comecei a analisar e transformei isso num método, então, de garimpar produto mesmo, e que na verdade isso vai servir para qualquer coisa, é pesquisa de mercado, e aí eu costumo falar até para quem é mentorado meu, eu falo, cara, vai garimpar algum produto, vai fazer alguma pesquisa de mercado, esquece essas plataformazinhas que todo mundo utiliza, que o Guru fica te recomendando para ganhar comissão, saiba fazer de fato uma pesquisa de mercado, e daí como é que eu, analisando o Fernando, isso que ele, né, que ele tem facilidade, eu comecei a analisar três pontos para fazer uma pesquisa de mercado muito boa, para entender o público, para vender, encontrar o produto correto para vender para ele, que é basicamente o seguinte, tu vai anotar aí em casa, primeiro de tudo, olhos, então tu vai estar o tempo inteiro vendo e analisando o que as pessoas usam, o que elas falam, o jeito que elas se portam, então, pô, às vezes tu vai começar a analisar, e tu vai ver que, pô, toda mulher usa uma bolsa do tipo X, aquilo já começa a te dar um gatilho em ti, e tu já começa a entender um pouco mais o mercado, e no caso do Fernando lá atrás, ele olhava, velho, os clientes dele, e ele via que o pessoal tinha dificuldade de fazer a barba, né, de encontrar um produto nesse sentido, então, o primeiro ponto é olhos, segundo ponto é ouvidos, então tu vai ouvir a galera, né, vai chegar para uma pessoa, vai perguntar, vai deixar ela falar, vai ouvir o teu cliente principalmente, essa dica aí é fundamental de fazer pesquisa com os clientes para entender os pontos de melhor e tudo mais, e naquela época foi o que o Fernando fez, o cara sentava na cadeira dele, ele ia cortar o cabelo do cara, e o cara começava a falar, começava a falar, e ele só ouvindo, e ouvir é diferente de escutar, então tu vai ouvir o cara, tu vai realmente prestar atenção naquilo que ele está falando, e assim tu vai construir uma pesquisa de mercado, o terceiro ponto é dedos, feito os olhos e os ouvidos, tu vai pegar, vai abrir o teu notebook, vai começar a pesquisar no Google, tudo relacionado àquele nicho, àquele produto, vai ver quem é que vende, quais são os cases de sucesso, vai ver se realmente tem muita gente vendendo, vai ver se tem demanda, então são esses três pilares para você fazer uma boa mineração, não precisa de plataforma nenhuma, não precisa ficar pagando plataforma de mineração, faz o old school, faz o básico que funciona, começa a analisar o que as pessoas estão usando, começa a ouvir os teus clientes e as pessoas ao teu redor, e pesquisa na internet quais são os cases de sucesso, e se aquilo tem de fato demanda, né? Até porque essa parada de mineração aí, só leva você para a cópia, né? Isso, isso que eu ia falar. Vai te jogar para a cópia, isso aí. Exatamente. Vai te forçar, querendo ou não, cara, tu vai querer fazer alguma coisa ali igual o cara. Todo mundo está vendo o mesmo produto, né, cara? Tu vai entrar na plataforma que a galera recomenda, todo mundo vai estar vendo exatamente o mesmo produto. O mesmo ângulo, a mesma cópia, então vai todo mundo brigar, claro que tem espaço, né, para brigar com esse público, mas, pô, você vai acabar, vai ter uma pessoa que tem mais dinheiro que você, vai te engolir no leilão. Esse eu acho que é o principal ponto. E aí quando a gente fala sobre isso, eu acho que a gente ia entrar naquela parte mais sobre criativo, porque tem a etapa da mineração, o cara assou o produto ali na página de vendas, criou a descrição, colocou o preço, viu a precificação, viu o mercado, fez um benchmark ali, o arroz com feijão, e aí a gente entra na parte de criativo. Eu já vi muito conteúdo seu, depois você pode até passar o seu Instagram, você passa o seu também, e pode passar até o da Netes depois. Mas assim, qual que é o diferencial hoje, para a gente conseguir até destacar o criativo? Porque hoje todo mundo faz a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Eu vi até um exemplo no seu Instagram, o pessoal falando, gente, você quer, por exemplo, vou fazer um exemplo para você que está de casa aqui, você quer tomar água na caneca, que é XYZ, pô, um clique em saiba mais, vem saber como, frete grátis, é a mesma promoção, todo mundo faz as mesmas coisas. O que você acha que hoje é o que a pessoa que está de casa pode fazer para se destacar? Cara, eu vejo que não é um mal só no dropshipping, em qualquer mercado, essa questão do famoso copia e cola. E, cara, primeiro de tudo, para você fazer um bom criativo, você tem que fazer o básico bem feito. Então não adianta eu vir aqui falar de um monte de coisa complexa se você não faz o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Irmão, tu tem que saber, na ponta da língua, quais são as dores, medos e desejos do teu público. Isso é o básico do básico de copy. Então, assim, tu tem que saber disso. E isso tem que ser realmente algo real e algo forte no teu cliente. Então, primeiro ponto, tu vai pegar um papel e uma caneta, vai colocar dor, medo e desejo. E tu vai começar a listar várias dores, vários medos e vários desejos do teu possível cliente. Feito isso, tu vai fazer um exercício extremamente prático. Existe em forma... Cara, vai ter um monte de gente que vai te passar um monte de hackzinho pra fazer copy, mas não tem hack pra fazer copy, irmão, é trabalhado, entendeu? Então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar, vai abrir o teu Word lá, ou um papel, uma caneta, seja lá o que for, e tu vai escrever 50 fatos sobre o teu produto, sobre o teu mercado, ou sobre a tua loja ali, a tua marca. E vai escrever esses 50 fatos ali. O que que vai acontecer? Pô, Jeff, mais 50 fatos é muito. Então, cara, é assim que a gente aprende a fazer as paradas, entendeu? E o que faz a galera ficar no copia e cola é a falta de criatividade. O que que vai acontecer? Tu vai escrever lá os 5 primeiros fatos sobre o teu produto, enfim. Aí, vai começar a travar. Aí, tu vai escrever, pô, chegou nos 10. Aí, pô, tu vai analisar aquilo, continua mais do mesmo. Irmão, dos 20 em diante, vai começar a vir só ideia louca, e qual que é a parada? Tu vai colocar aquilo no papel sem julgamento algum. O que passou na tua cabeça, tu vai jogar ali. Por exemplo, um fato sobre caneca. Todo mundo ama caneca da Cartpanda. Então, tu vai escrever lá, isso é um fato sobre o teu produto. Tu vai pegar, vai começar a escrever, pô, mais um fato sobre caneca aqui, vamos ver. Todo mundo prefere tomar café em caneca do que em copo. Então, o que que acontece? Esses 50 fatos ou big ideas, né, o termo correto na copy, eles podem se transformar em, de fato, uma big idea da tua copy. Então, tu vai fazer um criativo com foco nisso. Pô, todo mundo prefere tomar um café numa caneca do que num copo. E muitas das vezes, ele pode até virar uma headline. Então, a gente tem diversos exemplos. Quem quiser depois vai lá no nosso perfil, dá uma olhada nos nossos criativos lá. Não copia e nem cola. É só pra você ter como inspiração, tá entendendo? Isso que a gente faz nos nossos criativos é basicamente esse processo que eu acabei de passar pra você. É dessa maneira com que faz a gente ser criativo de fato nos nossos criativos. Então, tu vai fazer esses dois pontos aí. Dor, medo e desejo. Vai fazer essas 50 fatos sobre o teu produto, sobre o teu negócio. Ali tu vai ter muita ideia, ali tu vai tirar muita coisa. E o pulo do gato. Quando tu for escrever a tua copy, ela tem que ter congruência. Ela tem que ter contexto. Tu não vai começar a falar a tua copy sobre uma parada e vai terminar, sabe, começa lá no norte e termina lá no sul, tá ligado? Então, tem que ter contexto pra ficar aquela coisa gostosa e chegar no final da copy e o cara falar, pô, realmente. Só que qual que é o pulo do gato? Tu vai começar a utilizar de figuras de linguagem na tua copy, cara. É o básico da língua portuguesa. Então, e outros elementos ali de persuasão. Então, cara, tu vai fazer a tua copy, pô, ah, sacaneca, muito legal e tal, você pode colocar um cafezinho aqui passado, fica uma delícia e não sei o que. Beleza. Só que tu pode utilizar de ironia também, entendeu? Tu pode utilizar de sarcasmo, tu pode utilizar de exagero quando tu vai fazer tua copy. A parada vai prender muito mais atenção, vai chamar muito mais atenção. É o que a... É o que é utilizado no cinema, né? Vai ver um filme é basicamente isso, tu vai ver, tem pontos de exagero, tem pontos de ironia, tem uma comédiazinha ali. Então, é isso que tu precisa colocar no teu criativo. Só um adendo aqui, existem esses dois tipos de criativo, né? Existe esse criativo que eu acabei de explicar pra você, que você vai fazer todo diferentão, todo autoral. E existe o famoso GC lá, que é o criativo padrão de, pô, tu tá filmando aqui, fala, galera, se liga nessa caneca aqui do Panda Cash, pô, material de extrema qualidade, baita estilosa e tal. E a gente faz sempre o 50-50. Então, 50% do GC, 50% desse criativo diferentão. Por quê? Porque, cara, funciona também o criativo lá de conversão direta, o famoso criativo de TikTok lá que a galera faz, entendeu? Unbox, essas coisas assim, o clássico, né? Cara, isso converte demais, né, gente? Desde o início, um dos criativos que mais converte, que mais convertia, era o Fernando simplesmente segurando a máquina aqui assim, e a câmera, o celular, né, a gente gravando, e só mostrando a mão dele e ele falando do produto. Então, assim, esse criativo, ele serve muito bem pra conversão direta, só que se tu quer construir marca, se tu quer se diferenciar, se tu quer que o cara chegue no teu perfil no Instagram e fale, caraca, isso daqui é diferente, eu vou comprar a caneca dessa loja e não da outra, tu precisa fazer esse tipo de cópia, esse tipo de criativo que eu acabei de ensinar, porque é isso que ninguém tá fazendo. O criativo GC, todo mundo faz igual. Agora, esse outro criativo que eu expliquei como que faz, isso ninguém faz, e isso vai diferenciar a tua marca das demais marcas, entendeu? E um complementa o outro, né, o cara tá sempre vendo, não vê um criativo só, né? Esse dia até a gente deu risada lá que a gente foi fazer um criativo de Natal e aí me fez vestir de Papai Noel e aquela coisa toda. Aí no finalzinho ali das gravações, eu, peraí, eu peguei a máquina ali, a árvore de Natal no fundo, aquela coisa ali, gravei ali falando da máquina, tá até hoje rodando aquele, cara, criativo de Natal, com ruas lá na altura. Então é assim, é o que ele falou, o outro também deu certo, mas esse ali continua, entendeu? E complementa o outro ali. É aquela coisa, né, quando a pessoa, ela vê que tu, que aquilo ali é uma promoção, que aquilo ali é um comercial, muito provavelmente ela vai passar, porque ela não tá no Instagram pra ver comercial, ela não tá no Facebook pra ver comercial. Então, quando tu faz um vídeo que não parece que é um comercial, por exemplo, eu não sei se pode falar isso aqui, mas, bom, tem um criativo nosso que converteu muito, e é a Copa que converte até hoje também, que eu começo o vídeo falando assim, ó, dá pra raspar o saco com as nossas máquinas? Essa foi a pergunta feita por centenas e centenas de clientes, e, enfim, cara, ninguém tá passando no Instagram e vendo direto isso, entendeu? Essa headline, esse início do vídeo. Então, primeiro ponto, o cara vai parar ali pra ver, pô, o que que tá acontecendo aqui? Não parece um comercial. Ali tem uma, tem uma super sinceridade que a gente fala, então, tipo assim, eu tô sendo extremamente franco e super profissional ali. Então, o cara vai parar pra ver aquele criativo. Agora, se tu só pega também, fica só nesse criativo de pegar a máquina e falar, olha só essa maquininha que dá pra fazer isso, aquilo outro, aí não vai rolar, entendeu? Porque na maioria das vezes as pessoas sabem o que uma maquinagem já faz. Exatamente. Mas elas querem saber o diferencial do seu produto. Então, às vezes, tem um produto legal que já existe e tá na rotina das pessoas, mas você pode inovar com aquele produto. E aí, eu tava até pensando no storytelling pra vender a caneca, que seria uma coisa que mantém a retenção. Por exemplo, todo mundo sabe como a caneca faz, mas se você pega pra reter naqueles primeiros segundos, gente, eu me queimei na semana passada, mas não foi graças queimassem, principalmente se você tomasse um café com muito estilo, que é a caneca do Panacast. É uma tendência agora desses criativos, que é uma pessoa caindo, depois aparece o cara lá caindo também. É, que mantém a retenção. Porque são vídeos que as pessoas, vamos falar no sentido mais técnico, né, psicológico. A pessoa vai estar assistindo aquele vídeo com a... Ela sabe que ela vai dar risada. A dopamina dela tá... A recompensa tá muito próxima. Cara, e assim, isso daí é técnica de venda, cara. Se tu faz a pessoa rir, a venda já tá meio caminho andado. Porque, tipo assim, venda nada mais é do que tu gerar emoções na pessoa, né, cara? Então, se... Pô, se a pessoa tá vendo o teu vídeo e não tem nenhuma emoção, primeiro que ela nem vai ficar no teu vídeo. Agora, se acontecem esses altos e baixos que acontecem muito cinema, né, que eu chamo de história em W. Tem a jornada do herói e tudo mais, mas é a jornada... É a história em W. Que é o quê? Pô, tem um pico ali de... De comédia. Aí depois vai lá embaixo uma parada triste, uma parada, sabe, um sentimento diferente. Depois volta lá. E isso faz a pessoa ficar presa no teu vídeo, no teu criativo. Consequentemente, vai aumentar a conversão. E vocês acham que esse foi o principal pilar pra vocês terem sucesso? Cara, um dos pontos... Foi um dos principais, né? É, foi um dos principais. Eu acredito que o nosso maior ponto forte hoje é essa comunicação. A gente conseguiu entender perfeitamente o que que o nosso cliente quer, quais são as dores, medo e desejo deles. E a gente conseguiu se comunicar de uma maneira que ninguém tava se comunicando. Tu não vê essas grandes marcas de barbeadores se comunicando do jeito que a gente se comunica. Então a gente conseguiu trazer essa originalidade. Então a gente volta no ponto de novo. Cara, se tu copiar, tu tá acabando a tua cova. Então seja o original, utilize da tua comunicação, crie a comunicação da tua marca e acredito, sem sombra e dúvida, que esse é o ponto principal aí da Neres, essa é a nossa comunicação. Entender o produto ali, bem a fundo, como que funciona, pra quem que tu vai direcionar ele, né? As dores dos clientes, principalmente, né? Tem uma frase muito louca, eu não sei exatamente ele, a frase assim, de maneira perfeita, mas se não me engano foi do dono da Ford, que ele falou que, tipo assim, pô, se... Basicamente, qual que é a moral da história? É tu entender o que teu cliente quer, mas tu entregar aquilo que ele precisa. Então, muitas das vezes, o cara falou, né, pô, se eu fosse perguntar pra galera o que que elas queriam, iam falar que queriam uma carroça mais rápida. e o cara veio criando o carro. Então, assim, tu entendeu o que teu cliente quer, muitas das vezes, se a gente fosse analisar isso, a gente ia pensar, pô, beleza, o que que nosso cliente quer? Quer uma gilete que não dá irritação, quer um, sabe? E a gente conseguiu, pô, não, o que que nosso cliente precisa? O que ele quer, a gente já sabe, que ele quer se raspar sem corte, sem irritação, sem foliculite. A gente foi lá e conseguiu encontrar máquinas, produtos que realmente cumprem com isso, entendeu? E daí, de uma maneira bem diferente, então, tu vai ver essa máquina ali toda colorida e tudo mais. Então, é entender o que o cliente quer, só que entregar o que ele precisa. Inclusive, eu vou testar essa maquininha, o pessoal que me segue nas redes sociais, hein? Inclusive, qual que é o Instagram de vocês? É, o meu é arroba Jeff Beltin, Jeff com dois Fs, tipo Jeff Bezos. Ó, top, baita referência, hein? Baita referência. E o teu? O meu é fernando com dois O ponto Neres. Show, e pro pessoal que quer ver a barbearia? Arroba Neres. Arroba Neres barbearia. Arroba Neres barbearia. Inclusive, pessoal, tá marcado aqui no vídeo, eu vou testar a barbearia, a barbearia, no caso, a maquininha, né? Esse monte de barba que ele tem aí. O meu bigode, minha barba cheia. O Felipe vai ter que tirar esse espelho do braço aí, vai ter que tirar tudo aí. vou ter que tirar tudo. Vou fazer lá um GC lá e vou marcar. Fechou. Vou testar. Vai ganhar a comissão. Ó, se converter, vai ganhar a comissão no... Já vamos usar pra criativo já. Fazer criativo, é. E isso é uma sacada boa. E o que a gente começou a fazer também pra não ficar só a minha cara e a do Fernando, né? A gente tem a possibilidade, pô, o cara tem a possibilidade de ir lá e contratar um criador de conteúdo ou um influenciador e ir lá pagar e tal. Só que uma coisa que, cara, fica a dica pra quem tá começando porque geralmente a galera não tem muita grana. E isso, cara, eu dei uma dica, eu dei essa dica pro mentorado meu e no mesmo dia ele já fechou tipo uns cinco criadores de conteúdo, assim. O que que tu vai fazer? Tu vai chegar pro cara e vai jogar proposta pra ele de tipo assim, pô, tu cria, né, vídeos pra gente ali todo mês. Não precisa postar na tua rede social porque o intuito não vai ser vendendo orgânico. Vai ser tu ter criativo, vai ser tu ter vídeo pra rodar no tráfego pago. Então, tu vai chamar o cara e vai jogar proposta seguinte, ó, eu te dou daí, sei lá, quatro, cinco, seis por cento de comissão por cada venda que tiver no teu cupom. Ótimo. Então, tipo assim, ah, o Filipe foi lá e gravou um criativo pra gente. Falar, beleza, Filipe, agora a gente vai rodar isso no tráfego. Se for muito bom, vai ter muita venda no teu cupom e tu vai ganhar comissão baseado nisso. Então, a gente tá tendo bastante sucesso, assim, nesse tipo de proposta. É algo que chama a atenção da galera, principalmente quando tu já tem algum case de falar, pô, a gente trabalha com um criador de conteúdo tal, o cara tirou tantos, mil no mês ali e tal, isso abre o olho da galera e tu não precisa tirar, né, uma grana do bolso já pra pagar o cara. Então, se der ruim, deu ruim, tu perdeu um produto da tua loja. Já foi teste. E se deu bom, deu muito bom, tá ligado? E eu acho que você acaba delegando um principal gargalo da operação, né? Porque às vezes não é sempre que vocês têm tempo e vocês como gestores da operação, beleza, são a cara da operação. Mas vocês não precisam ser de fato a pessoa que vai estar sempre nos criativos, porque isso vai demandar muito tempo de vocês. E fazendo isso, tu atinge outros públicos também. Igual no nosso caso ali, cara, a gente pega um cara igual esse que tá fazendo ali pra gente, ele é lutador de MMA, né? Aí tu pega um nadador, tu pega um cara do triatlon, entendeu? Então tu acaba pegando vários públicos já com esse tipo de... É, tu vai nichando, né? Porque muitas das vezes, tipo assim, pô, beleza, quem que é nosso público? Ah, é o homem. Beleza, mas dentro desse o homem tem várias nuances ali, vários nichos. Então, pô, o nosso produto ele vai servir pro cara que pratica esporte como MMA, pro cara que faz, sei lá, jiu-jitsu, pro cara que faz natação. Então às vezes tu pega um cara desse nicho e faz esse tipo de parceria, costuma dar muito certo. Até porque o cara sabe se comunicar muito melhor, né, com esse público do que a gente. E até tem um ponto que eu acho legal que veio um insight na minha cabeça. Imagina, vocês pegam, fazem um anúncio assim, você quer buscar uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa e ainda recebendo um presente da Neto de Barbearia? Aí, tipo, você vai receber a maquininha, vai gravar de 5 a 6 vídeos e você vai, tipo... Mano, é uma forma de você ter uma recorrência muito grande. Se vocês fizerem com 5 pessoas, vocês já tem 30 vídeos. É o famoso ganha-ganha. É o famoso ganha-ganha. Porque tu pega o criador de conteúdo, que muitas das vezes... Porque tem o criador de conteúdo, tem o influenciador. O influenciador, de fato, trabalha com isso, tem audiência pra isso. O criador de conteúdo, muitas das vezes, é um cara do nicho dele, que, sei lá, às vezes o cara pratica musculação e ele só aposta o conteúdo dele de musculação. Se às vezes tu pega esse cara que, pô, às vezes não tem uma renda tão alta, tão grande, e tu joga uma proposta pra esse cara, pô, é o famoso ganha-ganha. Porque às vezes o cara vai tirar 5, 10 mil reais no mês e vocês muito mais, né? A gente muito mais porque vai estar utilizando aquele criativo ali e vai estar convertendo muito. Então, é essencial aí, é uma baita de uma sacada pra quem tá começando, às vezes não tem muita grana, né? E tem nichos que, tipo assim, a gente consegue pegar o nosso produto, botar na nossa cara e gravar. Agora, tu imagina se a gente vendesse, sei lá, Langerie. Tu imagina o Fernando de Langerie, que maravilha que ia ser, entendeu? Então não tem como. Daí tem que procurar, de fato, uma pessoa diferente pra gravar o criativo. Aquela loja que a gente não tá, né? Que a gente deu uma pausa nela, é justamente isso. A gente não tem como colocar a nossa cara. Não tem conexão com o produto. A gente tem que ir. Então daí tem que contratar, tem que pegar criadores de conteúdo, influenciadores e... Algo mais trabalhoso. Mas é um standby que vocês têm ali. Claro. E até pra pegar nesse ponto, vocês, claro, validaram o dropshipping, obviamente, senão vocês não estariam aqui. mas qual que vocês acham que é o segundo passo? O próximo passo pra vocês ali, tipo, vai bater um teto do dropshipping ali que vocês vão querer... Puta, eu quero que cheguem os produtos à pronta entrega, quero tornar esse negócio absurdamente gigante, quero montar como se fosse, sei lá, não uma franquia que seja mais difícil e tudo mais, mas quero escalar de forma absurda a Neres. Cara... O que vocês pensam pra fazer isso? Tem que trazer os produtos pro Brasil. O segundo passo é isso. É que assim, ó, primeiro de tudo, a gente tem o objetivo, né? E aqui, cara, eu queria muito abrir a cabeça da galera pra isso, é... Que o nosso objetivo é o quê? É basicamente vender a empresa, né? Porque a empresa, ela vai terminar de qualquer jeito, de três maneiras, ou tu vai... Ela vai falir, ou tu vai passar ela pra uma outra pessoa, ou tu vai vender ela. Não existe, tipo assim, tu não vai viver pra sempre, eternamente, e aí vai ter a tua empresa ali, não. Ou tu vai morrer, vai deixar pra alguém, ou então tu vai vender ela, né? Enfim. E o que a galera do drop não costuma pensar e eu quero abrir a cabeça da galera pra isso, é que, cara, tu tem a possibilidade de construir um negócio e além de tu ganhar aquela grana todo mês e que muitas das vezes é muita grana, tu também tem a possibilidade de chegar no final da conta lá, chegar alguém pra ti e falar, pô, toma aqui, eu quero comprar tua empresa por 10 milhões, por 50 milhões, sei lá, por 100 milhões. Então, tu tem essa chance, tu tem essa oportunidade, entendeu? Então, tipo, a gente tem esse objetivo de vender a nossa empresa, a nossa marca. E pra que isso aconteça, daí a gente sabe que a gente tem que ajustar vários pontos. Porque se eu, Jeff, sou investidor, se eu vou lá na empresa e vejo, pô, várias falhas operacionais na empresa, vejo que, pô, às vezes não chega tão rápido e tal, tem essa insatisfação, muitas das vezes eu não vou querer comprar ou o valor que eu vou pagar vai ser lá embaixo por conta desses problemas. Então, que nem o Fernando falou, pra que isso aconteça, um dos pontos que a gente vai estar resolvendo agora é a questão da logística que todo dropshipper sofre com isso, que é trazer os produtos pro Brasil. Pra, né, pô, ter uma experiência melhor de marca, pro cliente receber mais rápido e aquela coisa toda. Então, esse, e daí, pô, essa questão de vender a empresa que eu quero que a galera entenda é que é como se fosse o seguinte, cara, imagina que um cara, uma pessoa chegou pra ti e falou assim, ô Felipe, é o seguinte, daqui a cinco anos eu vou pagar 50 milhões na tua empresa. Cara, tu tem essa chance, tu já tem essa possibilidade, entendeu? Então, não dá pra decartar isso. Por isso que é tão importante tu entrar no dropshipping hoje e esquecer a parada de criar lojinha pra ficar ganhando os trocados todo mês. É tu entrar de cabeça que nem a gente fez com uma mentalidade, pô, eu vou construir uma marca e eu vou vender essa marca. Beleza, pode acontecer de eu não vender ela, mas em pior dos casos, essa ambição, esse objetivo, vai fazer tu crescer o teu negócio muito, muito mais do que ficar naquela mentalidade engessada de ficar vendendo o produtinho. E esse é o ponto, porque o que é valioso pra um investidor que vai ver de valor na sua empresa não é o quanto você fatura, mas é a sua base fiel de clientes. Eu acho que isso que é o principal fator, o combustível da tua empresa. E até pra gente entrar com o tanto de insight que a gente tá tendo, eu quero abrir a brecha pra gente entrar no Panda Quest. O pessoal que tá de casa que já conhece e pra vocês que estão participando agora, como que funciona? A gente vai tirar três cartas e três temas diferentes. A gente vai tirando um de cada vez e vocês vão passar o melhor insight que vocês têm sobre esse assunto, beleza? Show! Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Fernando e com o Jefferson. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Jefferson e com o Fernando. Como eu já expliquei, são três cartas e os três melhores temas e eles vão passar os melhores insights deles. Então, começando, eu vou tirar a primeira carta, tira uma e não vê o tema e você também tira uma e não vê o tema. Passa ela aqui pra mim. Cara, é um tema que eu acho que os dois têm muita propriedade pra falar e principalmente que vocês falaram sobre isso. Qual que é o melhor insight que vocês podem passar pra galera que tá de casa sobre Facebook Ads? Vai, Fernando, vai que é tua. Então, cara, eu sou um cara assim que, vou ser sincero, aprendi há quanto tempo que eu tô rodando ali o nosso... É que assim, a gente começou, o Jeff rodava, nós já tivemos gestores que não tivemos resultados. Pagaram com a nossa operação. É, um ali que cagou com tudo. De uma empresa... De um cara famoso aí, mas vamos deixar... Deixa abaixo. E aí, a gente tava com uma outra agora também que não tava no resultado que a gente queria e aí eu falei, cara, vou pegar isso aqui de novo. Então, o Facebook ali, cara, primeira coisa, tem que conhecer o teu público. Tem que conhecer a fundo o teu público ali, entendeu? E depois o resto, cara, e é a parte técnica ali que é... É o que eu falo assim, ó. O Facebook Ads é um oceano azul. E a pessoa às vezes fica muito ali vendo vídeo, cara, e tu vê, eu sou um cara que não sou nada técnico. O Jeff, né, questão de métrica, é tudo com ele. Eu aprendi a subir anúncio. Então, eu vejo assim, ó, o Facebook... Arroz com feijão, né? É o arroz com feijão, cara. Tu tem que testar. Tem coisas que eu subo o teste ali que eu falo assim pro Jeff, eu mando no WhatsApp. Ô, Jeff, tu faria isso, isso, aquilo? Ele fala assim, tá louco? Claro, não vai dar certo. Aí eu mostro o resultado, ó, deu certo. E ele fica de cara. O que aconteceu aí? Então, a galera... A galera foca muito naqueles vídeos. Ah, não pode fazer isso, isso aqui não pode. Cuida com... O orçamento é 30%, dois dias, três dias pra subir o orçamento, sabe aquela coisa? Cara, vai ali, mete a cara, velho, mete o dedo e primeiro o teu público, entende o teu público ali e depois que o teu pixel mesmo tá aquecido ali, meu irmão, solta o dedo, cara. Solta até no aberto aqui o próprio pixel. Solta o dedo ali, vai testando. Não sabe? O pixel é como se fosse uma mochilinha. Ele vai captando os dados de quem tem mais... Quem capta a questão de quem deixa like, quem comenta nos seus vídeos, quem compra de você. Por isso que aparecem ali as metas de início e check-out, quem comprou de você. Porque o pixel vai coletando e vai pegando e modelando quem são as pessoas que mais comprou de você pra mostrar pra mais iguais a ela, pra você ter mais resultado. Perfeito. E aí, quando chega nesse ponto assim, pode até complementar só o pixel, sim. É que é basicamente isso. Nosso tráfego hoje é um arroz com feijão muito bem feito. Agora, a gente tem muita campanha rodando, né? Pra galera que tá começando, vou passar a dica aí, o que a gente fez lá na nossa primeira campanha que vendeu em menos de 12 horas. É óbvio, toda a base tava bem feita, a gente sabia se comunicar com o nosso público, dor, medo, desejo, sabia quem que era e tudo mais. O produtor ajudou também, né? O produtor ajudou tudo. Só que assim, o que você pode fazer se você tá subindo a primeira campanha ou se já subiu várias e não teve resultado? Ajusta esses outros pontos que a gente já comentou na live, aqui na Carte Panda, perdão. E o que que tu vai fazer? Tu vai basicamente subir uma campanha, a primeira campanha é a clássica de teste de criativo. Então, tu vai deixar o público de lado, vai criar uma campanha de 3 a 5 conjuntos de anúncios, vai depender do teu orçamento, coloca um valorzinho baixo, pode colocar 10 reais por dia em cada um e vai deixar o público aberto em todos os conjuntos, né? De 3 a 5, aberto. E tu vai colocar um criativo diferente em cada um desses conjuntos. Por quê? Qual que é o intuito dessa campanha? É tu validar o teu criativo primeiro. Então, tu vai trabalhar com o público aberto e o que vai estar segmentado, entre aspas, é o teu criativo. Porque às vezes no começo do teu criativo tu vai falar, pô, você aqui tá precisando rafpar barro, você aqui tá precisando rafpar pelo do corpo e tudo mais, então ali já vai segmentar. E vai deixar rodando ele por uns 3 dias, se tu fizer tudo muito bem feito, vai vender em menos de 24 horas, isso já aconteceu não só com a gente, mas com outras pessoas que eu passei essa dica. e depois que tu analisou ali, pô, beleza, deixou rodar 3 dias, 4 criativos aqui não deu certo, teve um criativo que vendeu. Show! Tu vai pegar esse criativo, tu vai subir ele em uma outra campanha que daí tu vai fazer o oposto, tu vai fazer o teste de público. Então, tu vai criar de 3 a 5 conjuntos com públicos segmentados, então tu vai colocar um público de interesse no primeiro conjunto, vai colocar outro público de interesse no segundo e assim por diante. E tu vai utilizar o mesmo criativo, esse único criativo que converteu em todos os conjuntos. Qual que é a lógica disso dali? Primeiro tu testar e validar o criativo, depois tu testar e validar o público. Então, se o criativo deu bom num público aberto, a chance às vezes é dele dar muito bom num público segmentado depois. Então, e depois disso é escala, daí tu duplica, depois tu vai testando mais públicos, depois tu testa mais criativo e no público que tu já tem validado tu sobe o criativo, a gente faz muito isso, né? Então hoje quando a gente faz um criativo, a gente simplesmente pega os públicos validados. Já tem tudo validado, né? Tudo validado lá, a gente só joga os criativos nos públicos validados, entendeu? E depois que o teu pixel tá aquecido, depois de algum tempo tu tem o lookalike ali que daí, meu amigo, aí é só brincar. E o Facebook tá, o Meta agora, né? Otimiza muito essa questão de o tráfego agora muito menos segmentado. Eles até tiraram alguns interesses em conjunto e tudo mais pra literalmente fortalecer essa base do próprio Meta do pessoal testar o aberto, né? E até pra aproveitar essas dicas de vocês, parabéns, inclusive dica top pra caramba. E agora vamos pra nossa segunda cartinha. Cara, é um tema que vocês chegaram a comentar assim meio que por cima, mas eu acho que é de suma importância porque é um dos pilares principais pra qualquer negócio. Suporte. Qual que é o melhor insight que vocês podem passar sobre suporte? Cara, suporte, a gente já passou por todos os mundos nesses quase três anos de operação. E a gente já teve com suporte muito ruim, a gente teve com suporte muito bom, já tivemos com mais e menos pessoas no suporte e tal. Mas eu acredito que o primordial é tu ter velocidade no suporte. Muitas das vezes, beleza, às vezes tu não vai ter o jeito correto de conversar com a pessoa, o que é um erro, tu tem que melhorar. Só que se tu for ágil, tu vai evitar muito problema. Então assim, o cliente mandou mensagem, responde o mais rápido possível. Porque cara, o que mais tem caso muitas das vezes é do cliente mandar uma mensagem, se demorou ali três horinhas pra responder ele, ele já vai lá no Instagram e vai falar, pô, mandei mensagem de suporte, ninguém me respondeu, é furada, é bom, vai pro reclame aqui e tal. É, então tipo assim, seja o mais rápido possível pra pessoa ver que de fato tem uma outra pessoa ali. Se acontecer alguma merda, tem alguém pra resolver. Então acho que essa é a dica primordial aí, ser ágil e rápido no suporte. E no começo, todo mundo vai começar fazendo o próprio suporte, né? Depois tu vai delegar essa função e quando tu for delegar essa função, principalmente a parte da contratação. Tem que colocar a pessoa certa no suporte, senão o cara não aguenta um mês ali, né? E mais uma coisinha aí, que um bom suporte ele começa já quando tu envia o produto. Já quando a pessoa compra de ti, ali já começa um bom suporte. Não só na questão de tu mandar o que a gente faz hoje, né? A gente manda a automação de tudo no WhatsApp da pessoa. Então a pessoa comprou, já recebe mensagem automática que comprou, o pedido vai sair pra entrega, já vai mensagem automática. Então não só isso, mas o sentido de, pô, eu tô realmente vendendo um produto de qualidade? Porque, irmão, se tu tiver vendendo um produto ruim, vai chegar na casa do cliente, não tem assim, ó, suporte... Aí já vai uma dica aqui, né? Não tem suporte que aguente. Quando achar o produto que vai vender, cara, pede o produto antes, a gente fez isso desde o começo. Pede o produto, testa ele, né? Fala com o fornecedor, deixa tudo ajeitado pra depois tu rodar isso ali. Eu, pelo menos, sempre fui assim, né? O Jeff, igual eu falei, o Jeff já era um cara, mas não, vamos dar e vamos... Vamos pedir, vamos ver como é que é isso daqui, entendeu? Então tem que ter essa certa preocupação ali. Porque, igual a gente falou, vai reduzir, viu, 50% do teu suporte. E assim, processa rápido, pro cliente não ficar esperando muito tempo por causa de rastreio, isso da BO. Cara, então é isso. O suporte, ele começa já quando a pessoa compra. Processa rápido, manda mensagem automática já na hora, pra pessoa ficar tranquila e ela ficar tranquila durante esse processo enquanto o pedido dela não chega. E até pra gente complementar um pouco mais, vocês usam alguma plataforma de automação, alguma coisa assim? Porque o pessoal vê a galera utilizando muito, só que aí manda nos comentários. Ah, mas o que eles usam pra automação? Eu tenho dúvidas sobre isso. O que vocês utilizam e fazem hoje? Cara, a gente utiliza duas plataformas hoje. uma delas é o SAC, é o SAC 2.0, se não me engano o nome, que a gente utiliza pra automação lá, a gente já tem tudo configurado já há anos, vira e mexe, a gente só muda algumas coisinhas na copy e que envia essas mensagens automáticas a cada passo que tem ali, o cliente comprou, a compra foi recusada, o código de rastreio, tudo. E em paralelo, que acho que é da mesma empresa, é o rastreio.net que dentro integra essas duas plataformas ali, então o SAC ele já consegue ler o código de rastreio, enfim, funciona bem certinho essas duas plataformas. E a outra, no caso, é o Aletalk, que daí a gente utiliza mesmo pros nossos, tanto o vendedor, quanto as pessoas que cuidam do suporte, que daí elas entram lá com o mesmo número do WhatsApp, só que fica dividido. Inclusive, isso é um ponto excelentíssimo pra quem, principalmente pra quem já tem a operação rodando e às vezes tem mais de um vendedor ou mais de uma pessoa de suporte, que é Aletalk, que tu consegue, tu tem métricas de atendimento. Então, quando a gente colocou mais gente no suporte ali, esse foi o ponto que eu tava procurando uma plataforma, porque, pô, eu quero saber o desempenho de cada colaborador que tá ali no suporte, eu quero saber o desempenho do meu vendedor pra eu poder comparar. Então, se a pessoa A que tá ali no suporte atendeu, sei lá, 50 pessoas no dia e a pessoa B atendeu 5, 2 pessoas, eu já sei que ali tem um problema. então aquela coisa, se não tem métrica, não tem como melhorar. E isso ajudou muito a gente, porque a gente o tempo todo compara, vê os atendimentos, então essa é a outra plataforma que a gente utiliza pro suporte. Top. E hoje, pra vocês, vocês ainda veem muito essa questão de objeção de produto vindo da China ou não veem mais? Cara, é que a pessoa acaba nem percebendo, essa que é a realidade, porque a marca tá tão bem trabalhada que ela nem, óbvio, tem tudo nas políticas, a galera tá tudo bem transparente no site, prazo de entrega, tudo. Só que, cara, a gente gera tanto desejo e tanta emoção na pessoa, que quando ela vê o criativo, ela só quer passar o cartão, tá entendendo? Então, tipo assim, ela nem vê, e o negócio também é tão ágil, que pô, quando ela viu, já chegou na casa dela, tá entendendo? Mas sempre vai ter, né, essa objeção da China, mas isso é normal, O que acontece... É a pessoa desinformada, na verdade, né? O que acontece depois, e às vezes, pô, depois a pessoa viu o que vem da China, né? Às vezes botou lá nos correios e tudo mais, aí, às vezes, pô, tem uma galera que vai lá e fica meio preocupada, com razão, devido a tantos golpes que acontecem, pô, tá vindo da China e tal, e só que, cara, é coisa de mandar um áudio pro cliente, entendeu? Várias vezes, ô Felipe, inclusive, quando aconteceu vários problemas na nossa operação, às vezes de logística, eu mesmo tirei o meu tempo, pegava o celular e mandava áudio pros clientes, falava, pô Felipe, tudo certo? Cara, aqui é o Jeff, sou um dos proprietários da Neres, fica tranquilo, vai dar uma atrasadinha, mas sim, a gente tá de olho aqui, pode ficar tranquilo, tá? Se tu não receber o produto, a gente vai te reembolsar, mas fica tranquilo que tá tudo certo o teu pedido. Então, pô, quando tu manda um áudio desse, o cara, ele quase te pede desculpa depois, porque ele vê que, cara, realmente tem alguém preocupado ali, que tem um ser humano igual a ele, tudo mais, né? Porque com a internet, às vezes, a galera perde essa percepção, fala o que quer na internet, porque esquece que do outro lado tem um ser humano. Quando tu se desarma e mostra essa humanidade pra pessoa, a pessoa fala, não, beleza, tudo certo, vou aguardar aqui. Então, basicamente, são essas as dicas do suporte. E até mesmo, vocês acabam tranquilizando a pessoa e isso até reforça mais essa questão da conexão junto com a pessoa. Pô, o cara mandou áudio pra mim e tudo mais, viu a preocupação e até isenta um pouco da questão, tipo, putz, mas é verdade, o problema foi dos correios, não foi com eles, então, isenta um pouco do problema, então, tipo, pô, por que eu vou reclamar deles se o problema foi dos correios, né? Já joga um inimigo em comum lá, o cara fala, pô, o negócio é esse governo e tal, tá ligado? E esse é o principal ponto, né? E agora, pra gente pegar o nosso último tema, um medo que o Jefferson, que o Fernando tem. Um medo, pode ser, um medo de cada um ou um medo em conjunto de vocês, pode ser da vida pessoal, pode ser um medo do negócio, nesse nicho, um medo de vocês. Cara, tem uma famosa frase de que aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Essa frase, inclusive é de Jó, da Bíblia e tudo mais, que eu levo muito pra minha vida, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, assim, o meu maior medo é a gente ter que vender nossa empresa por alguns múltiplos milhões. É basicamente isso, entendeu? É esse o medo que eu tenho hoje, é de chegar um cara e falar, pô, eu quero comprar a empresa de vocês por tantos milhões aqui. Fechou, gera. Então, eu sempre trago essa questão do medo pro sentido positivo, né? Então, tenha esses medos também, tenha um medo de crescer tua operação escalar, tenha medo de dar problema porque você tá vendendo um milhão por mês, tem esse tipo de medo, tá entendendo? Medo que vai fazer tu evoluir. No processo, a coisa mais normal do mundo é tu passar por dificuldade. Isso é, faz parte, a coisa mais normal que tem. A gente até brinca, né? Que quando tá tudo muito certinho, opa, tem alguma coisa errada aí, cara. E uma coisa que eu sempre falei foi, cara, que problema bom. Tipo assim, hoje às vezes a gente passa por algum problema, tem algum probleminha aqui, ali eu falo pro Fernando, pô, que problema bom, hein? Há, sei lá, cinco anos atrás, ele, quatro anos atrás, eu tava ferrado com mais de 300 mil em dívida. Então, tipo assim, é, cada ano que passa o cara vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo. Os problemas vão se tornando diferentes, né? Problemas diferentes, níveis diferentes. E, inclusive, você tem que amar esses problemas. Então, pega o problema, ama ele, pega o medo, ama o medo, tá ligado? E tenha medo daquilo que vai te tirar da zona de conforto, assim. Então, por isso que esse é o meu medo hoje, é de alguém chegar e falar, pô, quero comprar a operação de vocês por alguns milhões. Esse é o meu maior medo. Será que o Fernando vai aceitar? É, é verdade. É o medo, né? Pô, tem que negociar aqui, tá ligado? E tem essa questão do medo, realmente, eu acredito muito nisso e o medo atrai mesmo, de fato. O medo atrai, velho. E uma coisa, até um parceiro meu virou e falou assim, sobre o que você comentou agora, faz uns dois meses, mais ou menos, ali em novembro, dezembro, ele virou e falou assim, cara, eu tive 500 pedidos taxados. Eu falei, caraca, que problema bom. Aí ele, como assim, bom, mano? Que merda, esse governo, não sei o que, faz o L e tal. Aí eu falei, e quando você não vendia nada? Tipo, quando você tava brigando pra acertar algum produto ali no gerenciador, quando você não tinha atração nas vendas, qual que era o seu problema? Era esse. Então, cara, agradeça desse problema e lide com ele de uma forma com que você aprenda. Cara, o problema tem que resolver ele e tá acabado, né? Não tem outro. A galera fala de gratidão, de gratidão, só que, pô, a gratidão, ela não se prova quando tu tá num momento bom da tua vida. A gratidão, ela se prova ali que tu vai ver se tu é uma pessoa grata quando tá acontecendo alguma merda. E aí tu virar pra merda e falar, cara, muito obrigado, senhor, por esse problema que caiu aqui no meu colo. Eu vou resolver ele agora e vou pra frente. Então, é isso. E assim, conforme tu vai crescendo, tu vai resolvendo vários problemas, tu vai dando conta de muita bomba, que tu vai criando repertório. Então, vai chegar, às vezes, um problema desse, sei lá, um não autorizado da vida que ocorreu ali em dezembro até fevereiro ali, e tu vai falar, pô, já passei coisa pior. Uma vez a gente tava, no início da operação, a gente utilizava uma plataforma que eu acho que eu não posso falar, mas é que todo mundo começa por essa plataforma, hoje não mais, porque tem várias outras soluções, mas que basicamente, cara, começou a reprovar todos os pedidos no cartão de crédito. Então, tipo assim, eu me lembro que uma vez a gente... É uma clássica. Uma vez a gente chegou no escritório, cara, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, que a gente abria os pedidos assim, tinha, sei lá, uns 50 pedidos no dia, 40, 50 pedidos, e tipo assim, tava todos eles, não tô exagerando, tava todos eles cancelados, o cartão cancelado, e tinha só um pedido aprovado naquele dia. Isso era final do dia, 6 horas da tarde, lá a gente tava vendo tudo, pô, tudo cancelado, e um pedido só aprovado que era no Pix. Então, tipo assim, tu vai criando repertório e tu vai sabendo que, pô, isso aqui não vai me atingir, sabe? Isso aqui não vai tirar minha paz, é só mais um problema, eu vou resolver e tá tudo certo. Cara, se você ver pelos problemas que nós já passamos em todas as áreas da nossa operação, nós já tínhamos parado muito tempo, né? Cada mês. Todo mês era um problema, cara, mas era o problema, assim. Era aquele problema de falar assim, cara, vamos parar com esse negócio aqui que não vai dar certo. E, cara, é aquela coisa, o foco é tu saber onde tu quer chegar ali, não tem problema que te para. Qual que eu tenho medo, Fernando? Cara, eu não tenho medo, sinceramente. Não, não tenho na operação, assim, nunca me passou um medo, assim. Claro, no começo eu tive aquele medo de ter saído do negócio certo pra entrar num negócio que eu tava começando, mas é aquela coisa que eu falo, se o cara for olhar pelos medos, o cara não faz nada, né? É isso. Ah, eu achei interessante também esse ponto. Até porque, cara, você, dois filhos já, com família, eu acho que você cria uma casca, né? Você cria uma motivação também ali por trás. E você nem se fala, pô, casar com 18 anos, eu acho que foi a... Casar com 18 anos, com 300 mil de dívida nas costas, quer mais motivação que essa? Não, e tipo assim, cara, uma coisa importante sobre essa questão dos problemas e do medo também, que eu sempre fui, inclusive uma das coisas que eu falo, que, cara, todo empreendedor, ele precisa ter só uma coisa no início, ele só precisa ter fé, só isso, mais nada. Ah, não sei fazer o negócio. Não, cara, se tu só tiver fé, já tá excelente. E a fé não é, tipo, ah, eu acredito. Não, a fé é quando realmente, cara, internamente tu sabe que aquilo já aconteceu, velho. Só falta, tipo, se firmar mesmo assim, sabe? Mas, tipo assim, é tu pegar e tu, por mais que não tenha acontecido ainda, e esse é o significado de fé, tu saber que, cara, já é um fato. Só falta acontecer aqui, já é um fato. E uma das coisas que faz com que, tipo assim, acredito que o Fernando também, mas principalmente eu, é que não, sabe, não tem medo, assim, dos problemas e tudo mais, é porque, além do cara aí criando repertório e resolvendo o problema, eu nunca deixei, tipo, tudo só nos meus braços, sabe? Então, é aquela velha filosofia, tipo assim, pô, se eu tenho um problema aqui, isso eu consigo resolver? Deixa eu, eu vou ali e resolvo. Não consigo? Irmão, esquece que isso aí vai se resolver sozinho, deixa com Deus ali que ele resolve. Então, isso aconteceu inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes nesse processo de, tipo, vir uma bomba grande, vir algum problema, não só na operação, mas em questão pessoal e de, tipo, chegar e falar, cara, eu posso resolver isso? Não posso. Então, deixa com Deus que Deus resolve, cara, tá tudo certo. Então, tu vai tirando essa ansiedade, vai tirando esse fardo, tu começa, aí os resultados começam vindo com mais facilidade, porque tu não tá pensando no problema, tá pensando na solução e assim por diante. E aquela coisa, né, cara, quando tu tá num negócio que tu tá fazendo certo, tu tá fazendo com integridade ali o negócio, no final a conta sempre vai fechar, vai dar certo, cara. Vai vir as dificuldades, mas no final vai dar certo. Tudo se resolve. Eu digo que o processo, cara, ele te obriga, tipo assim, se tu tem um objetivo, ah, eu quero criar a minha loja de dropshipping, quero começar a faturar milhão no mês, fechou, esse é o teu objetivo. Se tu tem um objetivo claro, o próprio processo vai te levar pra esse objetivo. Não no sentido que tu não vai fazer nada, pelo contrário, mas no sentido de que nesse processo de você ter uma loja milionária, vai vir vários problemas e provações que vão te provar e que vão te forjar pra tu ser o cara que tem a loja que fatura milhão. Então, tipo assim, pô, quero ter a loja que fatura milhão, beleza. Vai ter um mês que vai vir um problema pra ti. E daí tu vai ter que resolver. Tu resolver aquele problema, tu se torna uma pessoa melhor. Ou um menos bosta, como eu costumo falar, porque, né, no fim todo mundo é, tem seus erros, suas falhas. Mas aí no outro mês vem um outro problema. E tu vai percebendo que tu se torna uma pessoa melhor a cada problema que passa. Então, tipo, o GF de 2018 não é o mesmo GF de agora e o GF de agora não vai ser o mesmo GF daqui a cinco anos. Por que que não vai ser o mesmo? Porque os problemas vão me forjar. E o processo vai me levar a cumprir o meu objetivo. Então, é só tu aceitar esse processo e tá tudo certo. Entendeu? Se tu tem o objetivo de ter uma loja milionária, aceita o processo, vai vir problema. Você resolve o problema e continua. Tu vai se tornar uma pessoa melhor até tu se tornar a pessoa que tem a loja que fatura milhão e daí sim um milhão vai vir, entendeu? E tu não pensar no problema, né? Começa a parada e não pensa no problema. Na hora que ele vir tu resolve ele. Se tu não tiver o problema quando tu é pequeno e quando tu tiver grande que tu tiver faturando mais de um milhão, como é que tu vai fazer? Aí tu vai quebrar. Aí tu vai quebrar. Eu já vi muita gente... O Felipe, cara, tipo assim, eu não sou um cara que vende curso, assim, que dá muitas mentorias. Geralmente, tipo, um ou outro que chega pra mim, assim, eu acabo pegando, né? E nesse processo de mentorar algumas pessoas, eu já vi muitos casos. e eu já vi casos de pessoas que têm a faca e o queijo na mão, que têm todas as habilidades, todas. O cara, às vezes, é um designer muito fera. Às vezes, o cara, ele manja muito de tráfego e... Só que as pessoas não dão certo. Aí, às vezes, eu pego um cara, tipo assim, que nem eu no início ou que nem o Fernando que não sabia nada e a parada dá certo. Por quê? Porque o cara só permaneceu no processo, entendeu? Porque tu vai chegar, às vezes, num mês que tu não vai conseguir faturar com a tua loja. Às vezes, aquilo é um sinal. Tu precisa aprender mais de tráfego. Permanece no processo, aprende de tráfego pra ver se o negócio não resolve. Então, tipo assim, o foco principal, cara, se você tá em casa e você não tem muita habilidade, você não manja de cópia, de tráfego, de nada, irmão, vai de cabeça, aceita o processo e esteja disposto a mudar durante esse processo que a parada vai acontecer. Quem vence não é o melhor, é o mais persistente. Então, acho que a galera precisa entender isso, sabe? A questão de resistência também. É, cara, não pode resistir. Tipo assim, tu tem que resistir a todo problema, mas tu não pode resistir ao processo. Então, fica no processo, se mantém, cara. E até pra fazer até essa parte do podcast, eu acho que é muito interessante porque entra naquele ponto da gratidão que você falou. Quem que vocês vão agradecer hoje, olhando nos olhos, que fizeram toda essa ajuda pra vocês em volta do ciclo de vocês, que estiveram olhando todo o processo de vocês, desde quando vocês eram pequenos, desde quando você tava aprendendo, quem que esteve com vocês em todo esse processo, que tá assistindo vocês agora, quem que vocês podem agradecer, olhando nos olhos da galera aqui na câmera. Cara, a lista é longa, é muito longa mesmo, mas em primeiro lugar, cara, isso nada teria, nada disso teria acontecido se não fosse Deus ter, às vezes, olhado pra gente, ou pelo menos pra mim, ter falado, cara, vou fazer desse piazinho aqui, eu vou, sabe, vou ajudar ele, não vou deixar ele sozinho, porque vários momentos da minha vida, cara, com 300 mil de dívida nas costas, tu deve imaginar que, pô, várias vezes o cara passou alguns perrengues. então, eu, várias ocasiões, eu me lembro nessa trajetória que, tipo assim, eu e minha esposa, eu já vou agradecer ela, mas eu e minha esposa, tipo assim, pô, era miojo empanado todo dia, assim, entendeu? Eu sei que todo mundo tem história triste, eu, na verdade, eu me orgulho dessas histórias, não é pra comover ninguém, mas, e momentos que, tipo assim, pô, tá precisando comprar alguma coisa, não tinha grana, e exatamente no final do dia a grana surgiu do nada, assim, entendeu? Então, isso várias vezes aconteceu, então, em primeiro lugar, tipo, tá aqui, eu acredito que é um cumprimento de uma vontade superior à minha, então, agradecer a Deus, ser grato, é, todo dia por isso, é, em segundo lugar, a minha esposa, que, tipo, ela me fez ser um homem, entendeu? Eu sempre digo que, cara, um, um cara sem uma mulher e sem boleto pra pagar, ele é apenas um menino, então, você que tá em casa aí, que é homem, é, você que tá em casa, eu sou um menino, é, mas você que tá em casa aí, tipo assim, cara, mas tu tem boleto pra pagar, não tem? Já tá, já tá no processo já, então, então, tipo assim, cara, esquece essa nóia de, sabe, às vezes só ficar na, pensar em ficar na casa dos pais pra sempre, sabe, pensar, não, vou só curtir as menininhas aí, não vou me comprometer com ninguém, cara, assume o compromisso, é, arruma uma menina aí, arruma uma mulher, casa, e arranja uns boletos pra pagar, que com certeza tu vai se tornar uma pessoa muito melhor, então agradecer a minha esposa que esteve nesse processo inteiro comigo, e desde a época do miojo com o empanado, e agora, tipo assim, tá continuando curtindo a vida comigo, e eu tenho muito a agradecer a ela, ela que me fez o homem que eu sou hoje, agradecer meus pais também, obviamente, é, sem ele, só esse conselho do meu pai ali valeu a minha vida, entendeu, que eu falei lá no início, de que existe duas pessoas no mundo, então, tipo, agradecer muito meus pais, porque caráter vem de casa, né, caráter, é, idoneidade vem de casa, e agradecer meu irmão também, e cara, tem tantas pessoas pra agradecer aí, quero agradecer aí também em particular, uma galera que, alguns dos meus mentores, Damon, Damon Aníbal, pessoal aí, que Damon inclusive já esteve aqui, e ajudou muito, eu vou chamar o Aníbal também, é, o Damon foi um divisor de águas, foi um divisor de águas, então, tipo assim, a gente sempre foi, eu nunca fui um cara que, nunca me, nunca enxerguei muita referência no drop, né, toda galera que eu olhava, sempre falava, pô cara, esse cara não é referência pra mim, esse também não, não é referência pra onde eu quero chegar, aí tá tudo certo, então, foram raras as pessoas que eu encontrei no caminho, que foram referências pra mim, uma delas é o Damon, é o Aníbal, então, agradecer esses caras aí em particular também, é, e com certeza, eu vou me esquecer de alguém, mas vocês me perdoem, vocês sabem que eu sou muito grato, é, pela, pela, presença de vocês na minha vida. E você, Fernandão? É isso aí, o que o Jeff falou primeiramente, adeus, o Jeff sabe da história aí, como tudo começou, e se fosse sem ele, com certeza não teria dado certo, com certeza não teria dado certo. E cara, a minha esposa que acreditou em mim ali, igual eu te falei, a gente tinha um certo faturamento, tinha as crianças, tava muito processo dentro de casa, e ela acreditou em mim também, e cara, é meu pai também, eu agradeço muito meu pai, porque meu pai sabia da história da barbeiria, sabia tudo que já tinha acontecido, como que tava acontecendo, e ele foi um cara assim, das pouquíssimas pessoas, que nunca falou pra mim assim, cara, será? Será que vai dar certo? Cara, tu não acha que tem que dar uma segurada? Ele nunca falou isso. Ele sempre, ô filhão, cara, vai lá e faz, sabe? Então, principalmente meu pai aí, e essa galera também, que fez parte aí, igual ele falou, o Damon, o Aníbal ali, que a gente participou ali, da Masterclass ali deles, é isso aí cara, esse pessoal aí foi de suma importância aí, pra gente também. Inclusive, pô, a galera aí, tipo, por mais que a gente sempre foi muito dos bastidores, e tipo assim, nunca fomos de evento também, esse tipo de coisa, a gente sempre fugia, sabe? Cara, ter pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas, na tua operação, na tua vida, isso vai mudar completamente o jogo, não tem. Você não precisa colocar qualquer gente na tua vida, ou na tua operação, mas uma vez que tu sabe escolher as pessoas certas, pra botar no lugar certo, na tua operação, no momento certo, tu vai exponencializar muito mais. Tanto é que do, cara, de ano passado pra cá, a gente cresceu muito, e muito foi por conta dessa galera aí, desses mentores que a gente teve, às vezes é uma sacadinha, só pra vocês terem ideia, assim, uma vez o Aníbal pegou, tava na mentoria lá, ele pegou, mandou no ato, cara, vocês já pensaram em botar uma garantia estendida na loja de vocês? Cara, que maneira garantia estendida, pô, se eu vou numa loja, o cara me oferece uma garantia estendida, eu recuso na hora, né? só que daí ele puxou uns dados lá e falou, cara, aqui ó, tantos por cento das lojas que vende ticket mais alto e tal, tem garantia estendida e vende, não sei o que, eu falei, pô, beleza, vou testar. Botou uma garantia estendida lá, e tipo assim, cara, todo mês, eu esqueci de refazer esse cálculo, mas a última vez que eu fiz, só de garantia estendida, a gente tava vendendo cerca de 6, 7 mil reais, limpo, só de garantia estendida, que não tem custo algum, querendo ou não. Se tu vende um produto bom, que não dá problema, cara, tu não vai nem precisar acionar a garantia, tá entendendo? Então, às vezes é uma sacadinha que coloca 6, 7 mil reais a mais no teu bolso. Muito top, na moral, são insights que tipo, tornam cada experiência de vocês, literalmente, uma mentoria em uma hora e meia aqui, porque literalmente, pra pessoa que conseguiu pegar esses insights que vocês colocaram aqui, conseguiu pegar cada sacada que vocês colocaram, tanto da operação de vocês, quanto da questão do networking, da gratidão, as histórias que seu pai te ensinou, então você vê, tudo faz parte da nossa trajetória pra conseguir fazer o negócio dar certo. Eu queria agradecer muito vocês, e qual que é o Instagram novamente de vocês, pra galera que tá assistindo a gente agora? Cara, é arroba jeffbelting, você pode colocar lá no Instagram, da Neres e arroba neresbarberia, pra quem quer tirar como inspiração, mais uma vez, não copie, e muito menos colhe. E assim, só pra finalizar o Felipe, até queria deixar de desafio, assim, porque, pô, eu vejo que uma galera tá vindo aqui, mostrando a loja, e cara, eu acho isso sensacional, na verdade, eu acho que isso é uma revolução no mercado, entendeu? E eu quero até deixar de desafio pra próxima galera que vinha aqui, tipo, abrir a operação, mostrar a loja, até porque eu não vejo, eu não vejo bons motivos pra esconder a loja, como algumas pessoas fazem. Eu sei que muita gente faz, por conta de ser uma cultura do drop, se for perguntar a pessoa, pô, por que que tu não mostra a tua loja? O cara fala, pô, nem sei por que que eu não mostro, tá entendendo? Mas isso é algo que só vem, tipo assim, beneficiar a galera que abrita golpe, a galera que, às vezes, nem tem operação, nunca nem criou e vende curso, porque, pô, tu chega pro cara e fala, não, qual que é a tua operação? Não, minha operação não mostra, porque vão me copiar, alguma coisa do tipo. Então, assim, qualquer motivo que alguém tenha pra não abrir a loja, nunca é um bom motivo, porque assim, cara, se tu tá com medo de alguém te copiar, pô, me manda mensagem, eu passo minha assessoria jurídica, o cara derruba a loja que copia na hora, entendeu? É só tu registrar tua marca, então, pra cada motivo que alguém me dá de não mostrar a operação, eu mostro 10 do porquê mostrar. E se a gente, se mais pessoas começarem a mostrar a operação, mostrarem a loja, a galera que tá aí de casa, que tá começando agora, eles vão ter mais referências e referências boas, porque ninguém vem aqui e mostra a loja, isso pode ter certeza, todo mundo que vem aqui e mostra a loja, são realmente pessoas que, pô, que tão ali na trincheira, tá entendendo? Ninguém ia mostrar a loja vendendo um produto ruim, aplicando golpe, alguma coisa do tipo. Então, acredito que isso é uma revolução no mercado, fica o meu desafio aí, pra galera que vai vir aí, pô, mostra a operação, mostra a loja pra galera, vamos fazer esse movimento aí, vamos dar mais referências pra galera no mercado, que tipo assim, tá faltando, hein? Muito top. E qual que é o teu Instagram? Meu arroba Fernando com dois o.neris e pra finalizar aqui, ó, tem uma frase do Joel Jota que eu gosto muito, cara, que é, o trabalho devolve. E cara, ele devolve mesmo a conta, no final ela sempre vai fechar, só que assim, trabalha com honestidade, cara, com verdade, a verdade, ela é indestrutível, Felipe, a verdade, cara, ela nem sempre vai ser o caminho mais curto, mas no final, ele vai te dar resultado, ele vai te devolver. Então, cara, é igual ele falou, não copia, cara, faz o teu, faz o teu bem feito, com foco, com disciplina, vai colher, e vai colher com gosto. Perfeito. E meninos, obrigado de verdade. Meninos, não homens, né, porque você já tem mulher em casa e já tem boleto pra pagar. Já tem boleto, nossa, os boletos diminuíram muito, graças a Deus. E, cara, não tenho nem palavras pra expressar, eu falando por fora da Cachipanda, foi um podcast incrível, obrigado pelos insights, por tudo que vocês falaram pra galera que tá de casa, tá no YouTube, no Spotify, e falando pela Cachipanda, parabéns pelos resultados de vocês, a gente quer cada vez mais estar potencializando, que vocês resgatem mais recompensas, estejam com a gente em mais experiências, porque eu acho que isso é uma forma da gente conseguir, ainda assim, fortalecer cada vez mais o nosso laço com vocês, nossa parceria, porque, claro, sem vocês a gente não seria nada, sem o pessoal que tá de casa a gente não seria nada, e principalmente, querer cada vez mais melhorar o serviço também pra vocês, então, o que vocês precisarem de coisa pra, de ajuda, ou alguma coisa referente a Checkout, Gateway, lógico, qualquer coisa, pode contar pra gente. nessa de agradecer, esquecemos de agradecer a Cachipanda, né, cara? É verdade. Realmente, assim, não é porque a gente tá aqui, e eu sei que várias pessoas que vêm aqui falam a mesma coisa, pô, não é porque o cara tá aqui, realmente não é, é porque realmente vocês estão oferecendo soluções que, cara, que nem aconteceu aquele caso, você lembra que eu contei, tipo, todos os pedidos estarem recusados, velho, isso não existe mais, justamente por soluções como a que vocês proporcionam, a gente sempre foi muito, mas muito bem atendido aqui na Cachipanda, qualquer, tipo assim, raramente acontece algum problema, se acontece, vai lá, o pessoal já atende, já resolve na hora, e isso numa operação que, tipo assim, tem escala, que tá escalando, isso é fundamental, essa rapidez em resolver qualquer problema, essa rapidez no atendimento, então, eu vou agradecer demais, porque com certeza, Neres não seria o que é sem soluções como a de vocês, que fazem a gente conseguir ficar lá o nosso negócio, fazem a gente conseguir transformar o negócio no que ele é hoje. Então, muito obrigado aí, Cachipanda, e obrigado por esse convite também, foi sempre um, quando a gente começou a operação, eu sempre olhava assim o podcast da galera, falei, pô, um dia eu vou estar ali, e aí entra a fé que nem a gente falou antes, e hoje a gente tá concretizando aí, realizando esse momento, e pô, estamos felizes demais. E você vê, vocês não são os primeiros e não vão ser os últimos que assistem outros empreendedores e empresários, porque eu acho assim, quem tá começando é empreendedor, quando você dá certo, você se torna um empresário, resolvendo muito problema, você se torna um empresário. Vocês, tão pouco, vão ser os últimos empresários que vão passar por aqui, porque o podcast ano que vem vai ser três anos já, então nem eu vi o tempo passar também. Eu entrei aqui com 19, eu não tô com 21 já. Então, tipo, o pessoal sempre fala, pô, meu sonho era estar lá e me tornar referência, porque eu via muitas referências. Hoje vocês são referência. E lá atrás, vocês estavam também assistindo pra se inspirar. Então agora isso, eu acho que é uma... Isso serve de motivação pra galera, né? Pô, todo mundo que tá assistindo aí, eu sempre falo, a energia ali de tu pensar, né? O trabalho de tu sonhar pequeno, sonhar grande, é exatamente o mesmo trabalho. Então, se tu tá aí pensando, pô, só queria faturar meus 100 mil, irmão, joga lá pra frente, cara, joga lá pra frente e corre atrás. Pô, a galera que tá pensando aí, pô, um dia eu vou estar ali, sem sombra de dúvida que vocês vão estar aqui, tá entendendo? Então, vão pra cima, é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí, tamo junto. Obrigado, gente, parabéns, principalmente pelas vendas e pelo sucesso que vocês vêm fazendo, vou testar, vou fazer minha review lá, show, faz criativo lá, faz criativo que nós jogamos a comissão. E mais ainda do prestígio de vocês estarem aqui, é o prestígio de você de casa, que tá assistindo a gente no YouTube, você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, muito obrigado por assistir esse episódio até aqui, e principalmente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e principalmente, deixa o like, porque ajuda muito a gente. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist pra não perder nenhum episódio. Gostou dos insights que eles passaram? Coloca o seu melhor insight aqui nos comentários, que a gente vai enviar um kit pro melhor comentário que tiver aqui. A regra é básica, colocou o melhor comentário, deixa o seu e-mail ou o seu Instagram no final dele, pra gente achar você, e principalmente, entrar em contato e poder enviar pra sua casa. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui, e até a próxima, pessoal. Tchau.